A leitura da arte da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a situação econômica do setor sucroenergético do Estado de Minas Gerais. Em virtude da décima sessão da edição da Mega Cana Tech Show, apreciar a matéria e também para apreciar matérias constantes nesta pauta e receber e discutir votações e proposições. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto número 3.807, de 2016, turno 1 de autor e do deputado do governador Fernando Pimentel, que altera a lei 6.773, de 26 de dezembro de 1975, que é a realização tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Na condição de relator, eu... Só para ilustrar aqui, durante a nossa reunião, já está presente aqui nossos deputados, Isauro Calais, região Juiz de Fora, ele é titular aqui na Comissão de Agropecuária e Agroindruz, deputado Fabiano Talventino, vice-presidente desta comissão, desde o início do seu mandato, já no segundo, só nesta comissão, efetivo aqui. O deputado Félix Petier, que não é da comissão, mas ele representa com muita ênfase, com muita seriedade e competência o nosso setor, que trabalha muito. Todas as vezes nós precisamos dele aqui na comissão, ele veio substituir, fez todas as defesas do setor, grande parceiro também. Vou suspender por um minuto só para chegar ao entendimento de pauta, e já vou para o próximo projeto. O que precisa ter um entendimento para que esse parecer seja emitido de forma mais participativa dos setores, principalmente o setor produtivo. Bom, agora vamos iniciar a parte onde é o principal objetivo desta audiência, que seria convidar para sentar à mesa aqui as autoridades. o Mário Ferreira Campos Filipe, presidente da Associação das Indústrias de Sucro Energetico de Minas Gerais, o Mário da Ciamig. Queria convidar também para estar o Dr. Roberto Simões. O Mário César Brunosa, presidente da Cana Campo. Ana Carolina Alves Gomes, que está representando a FAENG, da presidente do Dr. Roberto Simões. O Sr. Amarildo José Calil, secretário de Agricultura, não está ouvindo, né? É comum o Estado não mandar representantes, sabe, gente? Eles parecem que não animam muito em participar. Mas o Calil tem respeito por ele, espero que ele ainda venha. Se não vir, realmente... Brincadeira. O Megavete é bom, gosto muito de vete também. E dá para fazer as duas coisas. O Paulo Piau Nogueira, prefeito municipal de Uberaba, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, nosso grande prefeito de Uberaba, por favor. E ex-presidente desta comissão, não é, o Depau? Queria enlouquecer aqui a presença também do prefeito Ladiveriço, o prefeito Luiz Cargo Silva. E todos sintam também que aqui é a extensão de toda a mesa. Bom, então, agradecer a presença de todos. Está aqui também o Rodrigo Piau, nosso amigo, companheiro, o executivo da Cana Campo, o Luiz Pistórdio, o ex-presidente da Ciamica, que está conosco, o Ademir, ex-prefeito do Campo Florido, fornecedor, o Silvio, Silvio Júnior, grande amigo do João Gadada também, todas as lideranças aqui presentes. O Rui, inclusive parece que você está na mesa também aqui. Acho que foi um vacio aqui, mas gostaria de convidar-o para a mesa também, a não ser que você queira ficar com a esposa. Ela entende, não é? Primeira-dama... Mas o objetivo, então, principalmente para valorizar esse setor tão importante do nosso Brasil. E do mundo, porque vários países produzem também etanol, produzem cana, e hoje é realmente uma atividade altamente importante para o país e para o mundo. Eu confesso que eu acompanho esse segmento desde menino, muito novo, porque eu gostava muito de ver nessas revistas agropecuárias. Naquele tempo nem tinha uma revista Globo Rural, mas dava para ver bastante. Meu avô assinava o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, e na quarta-feira tinha o suplemento. Eu já ia direto do suplemento. Eu gostava muito de ver. Mas, na verdade, a gente ouvia muita palestra, e cana era meio pejorativo. A cana, primeiro, a cana, ela ressecava o solo. A cana, aonde você plantava a cana, não produzia mais nada. Produzia cana, o coitado ia cortar a cana, tinha que pôr fogo, quase morria de trabalhar e não ganhava nada. Isso é o que levava para a sociedade, a sociedade principalmente urbana. Ela via dessa forma, sabe, filho? Pelo menos no meu meio viam desse jeito. E, de repente, o que nós estamos vendo hoje? Primeiro, aonde chegou a cana foi no Nordeste. Você vai lá hoje, no mesmo lugar, está uma cana há 200 anos, então não acabava com a terra coisíssima nenhuma. E hoje você vê que terra, ao contrário, preserva o solo, preserva o meio ambiente. Ela hoje é altamente ecológica, gera muito emprego, gera desenvolvimento. Hoje a mecanização avançou tanto que é bom para todos. E o que eu acho tão importante também é que a cana é o nosso exposto de petróleo em Minas, espalhado em vários lugares. Só que é um petróleo melhor, porque o nosso não é petróleo, realmente é o etanol nosso, não é, Mário? É o nosso açúcar. E ele é democrático, porque ele está na fazenda do Silvio, ele está na fazenda do Ademir, ele está na fazenda do Pau Pial, está na fazenda de um monte de gente que queira estar. Diferente do petróleo. Eu queria ter um pôr de petróleo na minha propriedade. Eu não tenho e não vou ter. Se eu quiser ter uma lavoura de cana, eu poderei ter. Então, eu consome também. Cachaça até que pouco. A do Silvio e o Júnior é muito boa. Mas a verdade é que, graças a Deus, a evolução tecnológica e esses bravos empresários, lutadores, trabalhadores do setor, estão fazendo a diferença no nosso estado e no nosso Brasil. Levando um combustível limpo, de qualidade, enquanto ele faz lá os eventos na França, lá para falar do clima, o nosso etanol é a saída para mostrar que o Brasil pode fazer a sua diferença e pode ter grandes ações na preservação do meio ambiente. Sem contar que etanol, além de econômico, financeiramente, nós vemos também... Uma das coisas que eu não sabia, sabe, mano? Você é meu professor, né? Essa semana eu ainda aprendi que falsificar o etanol é muito mais difícil do que falsificar a gasolina, né? É muito mais fácil você acompanhar, se você tem um combustível de qualidade, sendo o etanol, e, de repente, a gasolina você pega aí, batizada para todo lado. Então, nós temos é que valorizar mesmo o nosso etanol, valorizar nossos produtores. Tem tanta terra boa ainda, que está subutilizada em Minas Gerais, que nós podemos espalhar. Então, é por aí, esta comissão está firme para ajudar. Inclusive, tivemos audiência pública aqui naquele auge da crise dos caminhoneiros, da manifestação. Houve alguns requerimentos, inclusive sugeridos pelo Mário e pelo setor, onde, entre eles, nós não entendíamos, porque como é que se produz o etanol lá em Campo Florido, lá em Uberaba, ele tem que ir para uma distribuidora para depois voltar, fazendo ali que é a triangulação, andando nas estradas, aumentando o frete, aumentando o custo, enquanto poderia fazer direto. Fizemos aquele requerimento, né, Mara? A sua orientação. Pegamos a assinatura de vários parceiros, manifestamos aqui na Assembleia, e o governo Pimentel aceitou e autorizou. E agora estão felizes de ver que no governo federal também, no Congresso Nacional, já virou uma discussão importante e que nós precisamos mobilizar os deputados federais para que isso vire realidade, porque é bom para todos. Então, é por aí as nossas manifestações. Eu queria que os deputados pudessem ser bastante rápidos, o deputado Fabiano Tometino, mais cinco minutos cada um, para a gente passar para os outros deputados. O deputado Felipe quer manifestar agora? Então, eu queria passar já para o Mário, e depois os deputados se manifestam. Mário Campos, do Ciamig, por favor. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de... Com licença, Mara. O Geraldo Magelha, também representando a Organização das Cooperativas de Minas Gerais, eu sempre, por favor, aqui conosco também. Uma palavra, Mário. Obrigado, deputado. Primeiro, gostaria de agradecer e parabenizar o senhor por mais uma iniciativa, e dizer da minha felicidade e gratidão, como presidente da Ciamig, de ver no senhor realmente um grande defensor dessa causa, da causa da cana-de-açúcar, do etanol, aqui no Estado de Minas Gerais. Aproveito para cumprimentar o deputado Felipe Thier, esse grande defensor da região, de toda a região do Triângulo Mineiro. Muito obrigado, viu, Felipe, por sempre ser parceiro do setor. Deputado Fabiano Talentino. Já estamos, já... Eu tenho a impressão que a gente já falou tanto de cana-de-açúcar, de etanol, nas comissões aqui. Eu acho que realmente o senhor conseguiu já pegar realmente o mais importante desse segmento, também cumprimentando aqui o deputado Isauro Calais, também outro grande parceiro. Do meu lado aqui, Paulo Piau, prefeito, grande incentivador desse setor, desde sempre, agradecendo também a parceria. O prefeito de Iperajuba, Rui Ramos, que não só hoje está realmente trazendo uma outra visão para o setor público, mas que durante muitos anos contribuiu, sem dúvida alguma, para que esse setor pudesse desenvolver aqui no Estado de Minas Gerais, como gestor de uma das principais empresas. Marco Brunosi, presidente da Cana Campo, e em seu nome, Marco, também cumprimento aqui Ademir de Mello, Silvio Castro Júnior. São pessoas que vislumbraram lá atrás e realmente fizeram acontecer um sonho da região de se tornar cada vez mais produtivo. Vocês estão realmente de parabéns e, sem dúvida alguma, tornaram a Cana Campo, se não há mais, uma das mais atuantes associações de produtores de cana-de-açúcar do Brasil. Em nome de vocês também, eu homenageio aqui Rodrigo Piau, diretor técnico, que faz realmente um grande trabalho. Não posso esquecer também de cumprimentar Luiz Custódio, que durante mais de 20 anos, Luiz, foi presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar, Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool no Estado de Minas Gerais, e também Ana Paula, da FAENG, pela parceria, e agradecendo também a Enia por ter a FAENG realmente sempre tendo como grande parceira. Eu trouxe uma apresentação, eu não sei quem pode colocar ela lá. Por favor, mas eu já vou falando um pouco do setor. O nosso objetivo... Já foi lá para frente. O nosso objetivo aqui, sem dúvida alguma, é, primeiro, passar um panorama do segmento aqui no Estado, mas também, mostrar para todos, nessa casa, que é a Casa do Povo de Minas Gerais, como que boas parcerias, e quando a gente trabalha realmente de mãos dadas, num complexo agroindustrial, como que as coisas podem andar de forma... sempre pensando no progresso. E hoje, a gente tem aqui um orgulho de estar passando para vocês uma iniciativa extremamente importante para o Estado de Minas Gerais, que é a União de Forças de Produtores Rurais da região, que é representada pela Cana Campo e pela Ciamig, e produtores, agroindústrias, representadas pela Ciamig. Nós vamos fazer, em agosto próximo, sem dúvida alguma, o maior evento de cana-de-açúcar, de açúcar, que o Estado já viu. E, sem dúvida alguma, isso não seria possível se não fosse a história desses desbravadores aqui de Minas Gerais, representados aqui pelos três, pelo Barco Brunose, pelo Ademilo e pelo Silvio Castro Júnior, se não fosse a visão que eles tiveram lá atrás de abraçar uma causa, de ser produtivos. Sem dúvida alguma, hoje eu tenho muito orgulho de dizer que não só temos aqui em Minas Gerais talvez as melhores agroindústrias de cana-de-açúcar do país, mas, sem dúvida alguma, temos os produtores rurais mais produtivos de cana-de-açúcar do país, vocês estão realmente de parabéns, e a gente tem que valorizar isso a cada dia. Minas Gerais, hoje, nós temos 34 usinas de açúcar, etanol e bioticidade, cana, essas usinas estão em 26 municípios com unidades industriais, mas nós temos cana-de-açúcar em 120 municípios, então, realmente, o setor está bem espalhado pelo Estado, é muito município que depende, de certa forma, um pouco da renda gerada por essa atividade, são 950 mil hectares de cana plantado. A geração de emprego, direto e indireto, chega a mais de 170 mil pessoas, e aí eu quero ressaltar, esse segmento, ele cria e gera renda, emprego em regiões, em pequenos municípios, em pequenos e médios, onde é mais difícil gerar, numa atividade agregadora de valor, que não é só a produção rural que nós temos, nós temos a produção industrial também, que agrega valor e, sem dúvida alguma, ajuda no desenvolvimento de toda a região. Como vocês podem ver no mapa, o setor não é só o Triângulo Mineiro, o setor está espalhado em várias regiões do Estado, o Triângulo hoje representa pouco mais de 65% da produção, mas nós temos outras regiões que também são importantes, região oeste, a região noroeste, que cresceu muito nos últimos anos, e também temos uma unidade no norte, uma unidade no Mucuri, na zona da Mata, na região central, e duas unidades no sul de Minas. Então, sem dúvida alguma, o setor está espalhado. E aqui eu quero lembrar uma coisa que o deputado Antônio Casarantes falou, Minas não produz, não tem petróleo. Nosso Estado não foi, e a gente tem que reconhecer, petróleo tem o seu valor, mas nosso Estado não foi agraciado com esse recurso natural. Mas Minas tem vocação para a agroindústria, vocação para a agricultura, e é isso que esse setor de cana-de-açúcar faz. Então, nós somos produtores de cana e de etanol. Temos uma refinaria, mas essa refinaria, ela processa petróleo que vem do Rio de Janeiro, de outro Estado. Então, essa é uma forma também, ao incentivar esse segmento, é uma forma de incentivar aquilo que Minas produz, e Minas produz pela sua vocação agroindustrial. Minas é o terceiro maior produtor de cana do Brasil, o segundo maior produtor de açúcar, e o terceiro maior produtor de etanol. Já fomos o segundo maior produtor de etanol. E nós temos hoje um desafio de tornar o Estado cada vez mais atrativo para que a gente pudesse construir e desenvolver e aumentar as empresas que estão aqui, quem sabe até atrair novos investimentos, para que a gente possa também voltar a ocupar essa segunda colocação como produtor de etanol e cana do país. Então, é um pouco, só para a gente entender um pouco a dinâmica do segmento, nós moemos cana e a partir do caldo que tem a sacarose, nós produzimos açúcar ou etanol. E a partir do bagaço de cana e alguma coisa da palha, nós produzimos energia elétrica. Isso mesmo, energia elétrica. Minas Gerais hoje, as usinas produtoras de açúcar e etanol de Minas, elas têm capacidade de geração de energia em torno de 8% da capacidade de geração de energia do Estado de Minas Gerais. Uma parte disso nos torna autossuficiente de energia para produzir açúcar e etanol e a outra parte é destinada à exportação. Então, hoje, em torno de 4% a 5% de toda a energia que é consumida em Minas Gerais vem das usinas de processadoras de cana-de-açúcar no Estado, o que, sem dúvida alguma, ajuda a gente a diversificar a nossa matriz elétrica do país. A nossa expectativa esse ano é repetir a moagem do ano passado, 65 milhões de toneladas, foi uma moagem expressiva. Nós estamos há cinco anos em torno dessa moagem, ou seja, nós estamos com o setor estagnado em Minas Gerais, mas nós temos uma boa notícia. no ano passado, através de um leilão que ocorreu com um grupo que tinha falido e com duas unidades altamente produtivas em regiões altamente produtivas, nós tivemos a felicidade dessas empresas serem adquiridas, uma por um grupo que já atua aqui em Minas Gerais e uma segunda por um grupo que tem atuação na Paraíba e em Goiás. E eu posso dizer, esses dois grupos são altamente produtivos e vão fazer acontecer nessa região. Canápolis e Capinópolis, que tantas vezes vieram aqui nessa casa reclamar e pedir para que fossem ajudados lá na região do Triângulo Mineiro para reativar essas usinas, vão ganhar em 2020 usinas novas, produtivas, e, sem dúvida alguma, isso é uma conquista para o setor em Minas Gerais e a gente realmente tem que valorizar, primeiro, a decisão desses empreendedores e, segundo, é que a gente vai ter condição, sem dúvida alguma, de fornecer cada vez mais o etanol para nós mineiros podermos usar. Então, como eu já citei, nós estamos estagnados em termos de cana nos últimos cinco anos. Com essas duas unidades, a nossa expectativa é que a gente consiga ultrapassar 70 milhões de toneladas de cana nos próximos anos, essa é a nossa grande expectativa e eu tenho certeza que o governo do Estado, seja o governador que for, vai ser parceiro desse setor, porque ser parceiro desse setor é pensar em Minas e, sem dúvida alguma, a gente pode fazer aqui um histórico dos últimos anos, a gente tem visto ações apartidárias de todos os lados. A construção da diferencial de alíquota de CMS que nós vimos nos últimos anos, teve decisões de vários, de vários realmente políticos que pensaram no Estado e aqui eu quero agradecer essa casa que, sem dúvida alguma, ajudou em vários momentos o setor ter essa pujança aqui em Minas Gerais e, sem dúvida alguma, vocês, deputados estaduais, tiveram, têm uma grande participação nesse processo e a gente precisa cada vez mais valorizar a boa política, o bom político, eu tenho certeza que muitos aqui dessa casa têm esse valor e, sem dúvida alguma, vão continuar prestando esse serviço à sociedade mineira. A produção de açúcar, como eu citei, Minas é o segundo maior produtor de açúcar, nós temos aqui uma plataforma de exportação de açúcar muito importante, com logística diferenciada, não temos porto em Minas, mas nós temos uma logística, principalmente na região do Triângulo Mineiro, que nos diferencia, inclusive, o Beraba tem um dos maiores terminais de granéis do país e isso, sem dúvida alguma, coloca a cidade realmente com um diferencial muito grande. Na produção de etanol, nós estamos agora voltando a produzir aquele recorde que fizemos em 2015, com 3 bilhões de litros, a nossa produção está acompanhando a demanda interna, nós temos dois tipos de etanol, aquele que é misturado a gasolina e aquele que é vendido nos postos revendedores, e, sem dúvida alguma, isso dá uma dinâmica muito importante para o setor aqui em Minas Gerais. Esse gráfico talvez seja um pouco mais difícil de entender, mas ele demonstra um pouco de como que a gente, tendo relação de preço, etanol, gasolina, como que o consumidor mineiro, que, historicamente, é um consumidor que age de uma forma racional na sua decisão, e não sei se vocês sabem, muitas empresas testam seus produtos aqui em Minas Gerais, justamente pela diversidade que nós temos em termos de cultura, diversidade que em Minas Gerais tem. Então, sem dúvida alguma, quando a relação de preço, ela cai, o consumo responde de forma significativa, e aquelas, são curvas opostas, que a curva em verde, a curva em azul, demonstra isso. Então, relação de preço alta, consumo baixo. Relação de preço baixa, consumo alto, e é isso que a gente observa nesse mercado. hidratado. A participação, outro de nós, do etanol, no ciclo óptomo, no caso do hidratado, a linha azul, em torno de 25%, é impressionante hoje como a gente tem hoje um limite dessa participação. E nós, a Ciamig, nós não temos uma posição formada com relação à venda direta, que hoje está em discussão no Congresso Nacional. Nós estamos estudando o tema, é importante que a gente estude, nós somos produtores de etanol, nós nunca tivemos na ponta desse processo, então, realmente, nós conhecemos muito pouco do nosso consumidor, sabemos que temos um produto com uma pegada ecológica muito interessante, mas conhecemos muito pouco do nosso consumidor. E sabemos que hoje, no Brasil, a gente tem uma onda mais liberal, a população clama por isso, uma onda mais liberal no país, da gente reduzir, entre aspas, os cartórios que a gente tem no país, os atravessadores, e, sem dúvida alguma, isso, principalmente na produção rural, é muito presente. Quando se reduz os atravessadores, quem produz mesmo, aumenta a sua renda. então, sem dúvida alguma, nós estamos estudando o tema e, frente ao que acontece no país, na modernidade, na digitalização dos processos, das relações econômicas, é algo que a gente precisa estudar, mas nós não temos uma posição formada específica sobre o assunto. Esse quadro sempre é muito importante demonstrar combustíveis, isso em minas, em qualquer estado da federação, normalmente, é um dos produtos mais tributados, mais tributados, em torno, e eu acho que isso deve possivelmente ser praticamente uma regra de todos os estados, em torno de 23, 24% do que se arrecada de CMS em Minas Gerais é do setor de combustíveis. Então, temos um produto altamente tributado, não só altamente tributado, mas com recolhimento efetivo de CMS muito significativo. Então, o preço que sai lá da produção, o produto mesmo que o produtor recebe, representa só 50% do preço de bomba. O restante são impostos, margens, logística. Então, realmente, no caso do etanol comparado com a gasolina, é um pouco maior na gasolina se a gente somar ali os 30% da gasolina A, sem mistura, mais os 15% do etanol anídolo, dá em torno de 45%, o restante é impostos, margens. Então, ou seja, nós temos, aliás, 29,9% com 10%, que é o etanol anídolo. Então, daria 40%. Então, realmente, a gente observa que combustíveis têm uma carga tributária muito alta, muito alta. e a gente sabe da dificuldade dos estados. E a única forma que a gente, para a gente solucionar esse caso, é que a gente tenha no futuro uma reforma tributária séria nesse país, sem dúvida alguma. Nós sabemos as dificuldades dos estados, as dificuldades do governo federal, a gente observou agora a questão do diesel, onde, para resolver um problema um problema grave naquele momento, o governo federal tomou iniciativas de onerar várias cadeias produtivas, inclusive o setor exportador. Nós perdemos, em Minas Gerais, 70 milhões de reais para esse segmento, quando o governo federal reduziu de 2% para 0,1% reintegra, que nada mais era do que um retorno dos impostos que foram pagos nos insumos que foram comprados pela empresa. Então, infelizmente, o setor voltou a exportar, voltou a exportar impostos, coisa que nenhum país do mundo faz, infelizmente, no Brasil, as coisas estão muito funcionando de forma inversa, e isso é uma má notícia que a gente tem. Da mesma forma, a tabela de frete, que hoje a gente espera que tenha uma solução lá em Brasília. Para quem exporta açúcar, trabalha com commodity, qualquer tipo de elevação, e o frete dobrou, porque agora é cobrado o frete de retorno, para quem exporta açúcar, exporta soja, exporta... Mas quem é exportador, e depende do modal rodoviário para fazer isso, sem dúvida alguma, isso representa um aumento do custo de exportação, porque você não consegue. é preço internacional, você não consegue repassar para frente. Bioeletricidade, que é o nosso outro produto. Reparem, a nossa produção, o nosso pico de produção, ele ocorre justamente em períodos mais secos, é isso que nós estamos vivendo, junho, julho, agosto, é quando os reservatórios estão com níveis mais baixos, e é aí que o setor, produzindo energia elétrica, ele agrega ao sistema elétrico nacional, ao fornecer uma energia para todo o Brasil. Aqui eu vou passar um pouco, só para ter um panorama, quem trabalha com comoditas está acostumado a ter variações, e infelizmente hoje nós estamos num período de excesso de oferta de açúcar no mundo, esse número até está um pouco errado, os últimos, ah, está, 2017, 2018, é isso mesmo, o superávit é 11 milhões de toneladas, já se espera para o ano que vem um superávit de 6 milhões de toneladas. Veja, o Brasil é o maior produtor, o maior exportador de açúcar do mundo, e aqui eu faço uma crítica, uma crítica, infelizmente, à nossa política de defesa comercial brasileira, as eleições vêm aqui em outubro, estão vindo e a gente precisa colocar isso na pauta, nós estamos perdendo, muito feio, setor de aço, setor de açúcar, setor de frango, realmente, aquilo que nós sempre colocamos como fator de diferencial, setores que sempre foram diferenciais, estão perdendo, nós estamos perdendo porque nós não estamos sabendo defender os nossos produtos lá fora, e, sem dúvida alguma, tem que ter uma guinada para uma defesa comercial mais ativa, principalmente, hoje, num mundo onde o presidente da maior economia do mundo guia, está sendo guiado para um maior protecionismo, e isso, sem dúvida, gera um desafio maior para quem for assumir o Brasil a partir de janeiro. Deputado João Leite, eu gostaria de cumprimentá-lo, e eu sempre lembro que o deputado foi autor de uma lei que hoje possibilita o mineiro, não precisa nem tirar o celular do bolso para fazer as contas nos postos, todos os postos já tem lá a relação de preço já calculada, e foi um projeto de lei do deputado João Leite. Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, cana-de-açúcar e biocombustíveis, aliás, é uma forma de energia solar, capturada, armazenada, distribuída de forma eficiente e econômica segura. Eu lembro isso porque nós realmente estamos na onda da energia solar, e eu acho que Minas, inclusive, é um dos estados que mais podem receber investimentos nisso, e a gente tem que valorizar a diversidade, e isso mostra a diversidade do nosso Estado. Mas, sem dúvida alguma, não podemos esquecer que biocombustíveis também é uma forma de energia solar. E o Brasil é o único país que pode dizer que praticamente todos os seus carros e caminhões têm alguma coisa de biocombustíveis sendo utilizada para fazer com que eles possam se mover ao longo das estradas, das ruas, das cidades. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Lembrando, em 2015 tivemos o Acordo de Paris, que é um acordo climático, o Brasil se comprometeu lá de forma não compulsória, ninguém o obrigou a fazer isso, a reduzir as emissões de gases efeito estufa em 37% até 2025, 43% até 2030, comparado com 2005. E, sem dúvida alguma, o setor de transporte, que no Brasil tem uma representatividade na questão de emissões, é um setor que deve ser utilizado como redutor de emissões. E aí você tem toda, associado toda a ideia de biocombustíveis e, por isso, o governo federal lançou, em 13 de dezembro de 2016, o RenovaBio e depois algumas outras políticas também associadas estão sendo ou foram lançadas ou também estão sendo desenvolvidas em prol de pensar o setor energético nos próximos anos. E aqui vale uma provocação. Hoje, 25% do diesel consumido no Brasil é importado e 15% da gasolina consumida no Brasil é importada. E esse número já foi maior. Nós estávamos caminhando, alguns anos atrás, para um verdadeiro caos. Eu falo isso porque existe hoje uma discussão muito grande com relação à precificação de combustíveis por parte da Petrobras. Obviamente, o fato da precificação e isso praticamente está pacificado, inclusive nos próprios pré-candidatos à presidência, a gente tem visto uma unificação do discurso. Talvez o remédio foi correto, mas a dose incorreta. Precificação diária talvez não fosse a melhor alternativa. A gente foi de uma política de não mercado para uma política só de mercado de uma forma muito abrupta. Então, aumentar esse período de ajuste talvez seja a solução, mas não precificar os combustíveis internos com relação ao mercado internacional é jogar esse segmento produtor de combustíveis no Brasil, eu não falo só de etanol, de biodiesel, estou falando de próprias refinarias, as próprias setores de combustíveis, numa situação que nós vimos entre 2010 e 2014. É essa que é a solução e nós temos que tomar muito cuidado com quem hoje vai para a imprensa e assume compromissos de gasolina subsidiada, porque isso foi voltar alguns anos atrás, onde o país se estivesse crescendo faltaria e muito combustível aqui, não tinha nem estrutura logística para poder distribuir. E, sem dúvida alguma, a gente precisa, porque pior do que ter combustível caro no posto é não ter, e nós vimos isso durante a greve, pior do que ter combustível caro é não ter. E eu tenho certeza se o petróleo tivesse a 40 dólares, a gente não estaria discutindo esse assunto. Talvez eu estivesse reclamando, como produtor de etanol, mas nós não estivéssemos, a gente não estava discutindo esse assunto. Então, é muito importante ter responsabilidade nessa discussão. E eu espero que os nossos pré-candidatos tenham essa responsabilidade, é claro, olhando sempre a necessidade da disponibilização do produto, mas também necessidade da sociedade brasileira como um todo. E o RenovaBio, que foi aprovado, está sendo regulamentado, vem para trazer um conceito completamente diferente nesse segmento. Primeiro, não é um programa para o setor de etanol, é um programa para o setor de biocombustíveis. E quando eu falo setor de biocombustíveis, e aqui eu quero também lembrar que produtor de cana eficiente não só produz cana, não é não, Demir, não é não, Silvio, produz outros, é um empresário do agronegócio. Vocês são empresários do agronegócio, vocês produzem soja, produzem milho. Então, hoje, nós temos uma aliança entre a agricultura alimentar com a agricultura energética, e o setor é a representação disso, porque produz alimento e produz energia, uma aliança, sem dúvida alguma, uma aliança que ajuda o país a mitigar emissões de gás a efeito estufa. E esse programa, ele tem como como objetivo a redução dos gás a efeito estufa causadores, causados pela emissão no transporte no Brasil. E, para isso, nós vamos dar um estímulo de mercado, que é a criação de um certificado de carbono, que muitos já ouviram falar. Então, o produtor, ele vende o produto fisicamente, como faz hoje para uma distribuidora, e, ao mesmo tempo, ele emite um certificado de descarbonização. E aí, para vocês verem como a questão é séria, cada produtor vai ter sua nota, cada produtor tem uma produtividade, uma forma de produzir, uma quantidade de insumos que utiliza, uma eficiência própria, quanto maior a eficiência desse produtor, mais cebios ele vai emitir. Então, dessa forma, a gente vende um mercado físico para o distribuidor, que tem uma meta a cumprir, e, ao mesmo tempo, emite um cebio, um certificado de descarbonização, que esse mesmo distribuidor terá que comprar. Então, ou seja, hoje nós conseguimos criar um sistema que, eu falo aqui para vocês, o pessoal do Ministério de Minas e Energia está rodando o mundo, apresentando esse sistema, e vários países estão altamente interessados nessa sistemática utilizada hoje aqui no Brasil, e, sem dúvida alguma, ele vai ter condição de lá na frente, aqui eu não coloquei a nossa projeção, mas eu falo que essa é um pouco da curva, a curva em vermelho era, se a gente não tivesse nenhuma política pública que induzisse essa eficiência, induzisse essa redução de gases a efeito estufa, a gente teria um nível de emissão no Brasil seguindo a linha vermelha. Com o RenovaBio, a linha azul será seguida, com uma meta bem estabelecida, nós vamos ter uma redução por unidade de energia, por megajoule, de 10% em 10 anos. E aí, a produção de etanol, que hoje é de 26 bilhões de litros, 26, 27 bilhões de litros, na projeção de 10 anos, vai para 46, 45, 46, ou seja, nós temos 20 bilhões de litros de etanol na mesa, que vão, se a gente fizer a questão de trás para frente, que vão se tornar indústrias, geradoras de emprego, que vai ser plantado cana-de-açúcar, que vai ter toda essa infraestrutura associada. Então, ou seja, Minas Gerais, como Estado, como vocação agroindustrial, tem todas as condições de receber uma boa parte desses investimentos. E, sem dúvida alguma, nós da Ciamig estaremos aí trabalhando para que a gente possa receber efetivamente aqui em Minas Gerais esses investimentos. Para finalizar, novamente, falando do Mega Cana, eu tenho uma satisfação muito grande de ver aqui, principalmente na Cana Campo, a Cana Campo hoje é um exemplo para o país, um exemplo para produtores de outras regiões de Minas Gerais. E o Marco Brunozzi, que assumiu o ano passado, novamente, a Cana Campo, o Marco já foi prefeito durante oito anos de uma cidade de Pirajuba, que hoje o Rui tem orgulho de ser presidente, é prefeito, realmente mudou, mudou a cara da cidade, e aqui eu quero lembrar, a cidade não tinha nem ligação asfáltica, e foi a usina Coruripe, junto com o Estado, com o governo do Estado de Minas Gerais, que levou esse investimento, essa infraestrutura, essa estrada lá para a região, e ver realmente o que vocês fazem como incentivo a tornar Minas Gerais cada dia mais produtiva, sem dúvida alguma. Pesou muito, viu, Marco, nessa decisão nossa de dar as mãos à Cana Campo, que com muita eficiência fez durante nove anos o melhor e o maior evento de Cana de Açúcar de Minas Gerais, e sem dúvida alguma agora, com a Ciamig, nós vamos cada vez crescer esse evento, e aí fazendo um convite a todos que estão aqui, a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, a todos os parlamentares dessa casa também, para estar lá em agosto e prestigiar esse evento, e um evento que, como o próprio nome diz, já nasce mega. Tá bom? Muito obrigado, então, a todos. Obrigado, professor Mário Campos, presidente da Ciamig, e pela bela explanação, uma verdadeira aula sobre etanol, sobre suco energético. Muito obrigado. Queria cumprimentar também o Celso Pires, que é prefeito de Conceição das Avagoas, também o Paulo Barbosa, vai de Manura, que, inclusive, vai pagar o churrasco, viu, gente? O Silvio vai dar a cachaça, porque hoje está fazendo aniversário, viu, gente? Não sei, bate palma para ele, porque... Eu já convidou para jantar todo mundo. Nós vamos... Vou passar para lá para o Marcos Brunosa, mas parece que antes ele quer que passe um vídeo, não é, Marcos? É, então, passando o vídeo, você está com a palavra. Então, Paulo, parabéns para você, viu, Paulo? Felicidade, que Deus te proteja, muita saúde, paz, muita sabedoria, muita luz para cuidar do nosso povo da Panora. A Cana Campo é uma associação sem fins econômicos e com o propósito de congregar, orientar e oferecer suporte técnico para seus associados. Em todas as etapas de produção, na tomada de decisões, na busca de novas tecnologias e na comercialização da safra, o empenho da Cana Campo tem sido fundamental. A Cana Campo realiza anualmente o Cana Campo Tech Show, o maior evento para o mercado sucro energético de Minas Gerais, onde agricultores e empresas se encontram para selar negócios e trocar experiências. Preocupada com as questões ambientais e respeito à natureza, a Cana Campo idealizou e mantém em funcionamento o Centro Regional de Educação Ambiental. Já na parte social, a Cana Campo investe na capacitação humana e promove diversos eventos com o intuito de apoiar e beneficiar entidades assistenciais. Mais do que uma associação de produtores que beneficiam o esforço produtivo, a Cana Campo respeita o meio ambiente e gera ainda diversos empregos diretos e indiretos. Uma associação que promove a distribuição de renda e enriquecimento da região. Cana Campo cuidando do campo e construindo para o futuro. A palavra, então, Marcos Brunozzi, presidente da Cana Campo. Obrigado, deputado Toninho Arantes. Aos demais deputados que até agora estavam aqui, o Fabiano Tolentino, Felipe Atier e o Isauro Calais. nós agradecemos a todo o empenho que a Câmara tem feito em nosso favor. Ao nosso amigo e parceiro de sempre, o Mário Campos, que hoje preside essa amiga. Ao meu prefeito da minha cidade, o Rui Ramos. Meu grande amigo Paulo Pial, prefeito de Uberaba. Meus amigos e presidentes, eternos presidentes, o Ademir Ferreira de Mello e o Silvio Castro Cunha, que estão aqui nesse evento da maior importância para o setor. A todos os amigos nossos, o prefeito também, ao Paulo, ao Salson, que está na região. A Ana, que aqui representa a FAENG, sempre com um carinho muito especial por todos aqui que têm nos recebido e tudo tem feito pelo setor. O Mário já foi muito feliz quando tecnicamente explicou praticamente todos os números do setor. Esqueci do meu amigo o Luizinho do Doca, nosso prefeito, até lá de Viverismo, não poderia deixar de falar o nome dele. O que ele... O Mário já explicou tecnicamente tudo o que todos os números que o setor representa para o estado de Minas Gerais e a importância dele para nós, em especial a nossa região lá. Eu não vou me estender sobre isso mais, ou seja, o que explicou com grande propriedade. Estou aqui hoje na qualidade da atual presidente da Cana Campo, que é uma associação que, assim como o Mário disse, que ao longo desses quase 20 anos se tornou a referência de associação. Isso graças aos ex-presidentes e graças ao grupo de produtores e de pessoas empreendedoras que nossa região tem. Isso é um prazer muito grande, é uma grande felicidade para nós todos estar sempre aprendendo um com o outro e, obviamente, ajudou o setor não só na região como também no Brasil. A Cana Campo recebe constantemente produtores, usinas, associações de outros estados, estados que, como o Estado de São Paulo, o tempo todo vão lá, buscar ver, perguntar o que nós estamos fazendo de diferente na região para poder sair desse enorme período e prolongado de crise na busca de alternativas para resolver o problema da produção. Isso tem sido um desafio não só para nós como para todo o setor, mas, graças a Deus, com todas as diversidades que o Brasil proporciona a todos, ou seja, eu falo sempre que se é empresário no Brasil não é a tarefa para amador, é muito difícil. O tempo todo o cenário muda, constantemente ele muda e cabe a nós nos adaptar sempre. Vou falar, basicamente, desse que eu considero um casamento que ele deveria ser a essência do todo o negócio. A questão da produção da cana-de-açúcar, ou seja, açúcar não se produz em usina, açúcar se produz no campo, a etanol se produz no campo, na cana-de-açúcar. O que a usina faz é retirar o açúcar e o etanol da cana-de-açúcar. Ela representa mais de 60% do negócio, o setor produtivo. Então, o peso dela é muito grande e há um anônimo tendência, hoje, em todas as usinas, com a grande dificuldade que as empresas têm de tocar essa enorme empresa que se estende às vezes para 50, 60, 70 mil hectares, de resolver os grandes desafios logísticos de produtividade. Para nós, que criamos um modelo no início e hoje voltamos nisso, estamos no modelo de 100% da produção da usina, foi através de fornecedores. Esse modelo de autogestão, que tem esse compromisso de estar entregando todos os dias essa quantidade que é a usina Mói e essa forma de negócio tem sido copiada ao longo disso. e estou aqui hoje para falar em nome da Cana Campo e sintetizar, ou seja, esse casamento, Pô, Mário, não tem como a gente falar do campo, falar de associação, falar de fornecedor, sem ter uma ligação direta com a indústria. E isso que nós estamos, esse novo evento que nós estamos promovendo depois de nove anos de Cana Campo, Tech Show, nós fizemos um convite que isso foi um casamento de mão dupla, que era, acho que do entendimento da própria Siamig também, de fazermos esse evento juntos, para podermos, nele, a gente poder defender nossos interesses, obviamente, os impactos que ele causa na sociedade e, acima de tudo, buscar soluções para os grandes desafios que nós temos vivido. Agradeço, Mário, e eu tenho certeza que esse evento será histórico e ele será referência para o país, novamente, como forma de união entre o setor produtivo, entre o produtor, entre o fornecedor e a indústria. Essa ligação, ela não pode, essa distância tem que ser encurtada. Aliás, na verdade, não pode haver distância, esse setor tem que estar ligado entre o produtor e a indústria. e é isso o meu recado que eu tenho que dar, além de, lógico, estender esse convite a todos que estão aqui, dia 8 e 9 de agosto, para que vocês todos estejam já previamente convidados para ver de perto esse casamento e esse evento que eu tenho certeza que será um sucesso e de modelo de negócio para todo o país e o setor produtivo que atravessa e vai a passar por tantos problemas. No mais, Toninho, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e estar expressando aos nossos sentimentos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos Brunosi. E agora, com a palavra, prefeito de Uberaba, Paulo Piau. Bom, boa tarde para todos e para todos. Quero ser bastante breve, mas, inicialmente, cumprimentar aos deputados, à pessoa do Antônio Carlos Arantes e todos que passaram por aqui, a todos os membros da mesa, permita-nos citá-los, aos meus queridos companheiros prefeitos, para a gente ganhar tempo. Mas, primeiro, dizer da alegria de estar aqui, porque pude acompanhar desde o início tanto a formação da Cana Campo quanto a Cana Campo Tech Show. Aliás, eu participei das nove edições, evidentemente, agora, com essa possibilidade da Ciamig, está incorporando para virar mega cana. Isso vai dar uma potencialidade maior no evento, com certeza. Isso vai ser muito bom para produtores, para os próprios industriais. O sistema que nasceu dentro da tese de que o produtor produz, a indústria processa e comercializa. Um processo inovador, à época, inclusive, capitaneado pela usina Cururipe. Então, acho que é o Triângulo Mineiro, Campo Florido, sobretudo, marcando história e data no nosso país. Mas eu não quero alongar muito, mas, primeiro, ver essa apresentação do Mário. Realmente, um setor que gera 170 mil empregos em Minas Gerais é um setor que tem que ser considerado, tem que ser respeitado, porque talvez hoje seja o maior problema que esse país tem, desemprego e emprego de qualidade. e uma cifra que passa de meio bilhão de reais em termos de arrecadação de impostos para o nosso país, estados, municípios, evidentemente, a União, e aquela questão da ideologia. Eu vou chegar agora mesmo na frente, só para deixar aqui uma provocação, deputado Antônio Carlos Arantes, com relação ao que mata esse país. são as, eu diria assim, as ideias que muitas vezes são vencidas, mas elas não, os caras que são vencidos não desanimam, eles atrapalham o tempo todo as ideias vencedoras, quer dizer, um traço cultural desse país realmente muito complicado. Eu digo isso por causa de cana, por causa de eucalipto, por causa, agora tem um vídeo rodando aí sobre os agrotóxicos. É muito bonito falar que o Brasil é o país mais usa agrotóxicos do mundo, é muito bonito. Só que os idiotas não estudam. Os idiotas que vêm dar esse tipo de recado, eles não analisam, nós somos um país tropical. A nossa agricultura é diferenciada. Lá fora, a neve, a geada, o frio, mata tudo. Evidentemente que eles usam menos. Agora, comparar um país de clima... temperado, clima frio, com clima tropical, me perdoe, me perdoe, é ignorância. E como esses artistas hoje conseguem fazer a cabeça dos brasileiros para um lado que não é verdadeiro. Isso está matando esse país. Então, eu digo isso assim até com um desabafo, porque a gente que é do meio da área, eu sou técnico dessa área também, a gente fica desesperado, porque você não tem capacidade de, muitas vezes, de contrapor uma coisa ideológica, mentirosa, fora da realidade, mas, infelizmente, nós estamos aí num processo de, felizmente, de formação cultural, e a gente vai vencer tudo isso uma hora e caminhar numa direção só. Mas, me permita aqui, o deputado Antônio Carlos Arandes, também deixar aqui um alerta. Eu acabo de vir numa viagem agora à Rússia e à China. E eu volto preocupado. Eu volto extremamente preocupado, porque os caras não estão para brincadeira, os caras estão numa velocidade enorme. E os rótulos que pregam em cima da China, pregados pelos Estados Unidos, e nós engolimos aquilo como verdade, do trabalho escravo, da falta dessa condição social para os empregados. Eu quero dizer aqui que eu não engoli gato por lebre como quiseram me dizer outro dia. Porque a gente andou bastante lá, inclusive com brasileiros que estão lá há décadas já, então a gente tem uma informação muito boa. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente precisa de mudar. Não adianta a gente defender o setor do setor agroenergético apenas. Como o professor universitário não tem que defender apenas o setor universitário, como cada segmento também não tem que defender apenas o seu segmento. Ou nós partimos para uma mudança real, mudança de comportamento e de forma de ver esse país, ou não tem solução. Não tem solução. Eu vejo uma China hoje que a gente fala comunista. os Estados Unidos pregam isso toda hora para nós e falam que a China é comunista. Eles têm um partido comunista. O comunismo lá é um ideal de vida. É uma coisa a ser atingida em algum tempo pela frente no futuro. Eles se dizem socialistas chinês. Um país muito mais democrático que o Brasil, porque bagunça, bagunça, os perdedores das ideias que formam mais um grupinho de três, quatro, cinco ou seis e, às vezes, ficam remoendo naquelas ideias, atrapalhando a maioria que tem, porque a maioria realmente é democracia. Então, eles fazem, de fato, democracia, o povo participa, um governo que tem planejamento, um governo que tem autoridade. Então, se tem um país com planejamento e com autoridade, é tudo o que nós não temos hoje, planejamento e autoridade. Então, eu estou dizendo tudo isso aqui, talvez até fora do propósito aqui, porque nós estamos aqui exatamente para poder consolidar a mega cana vindo da Cana Campo Tech Show, que é uma atividade vitoriosa, mas eu quero deixar aqui a mensagem. Não defenda os indivíduos. Vamos fazer como os países que evoluíram. Vamos defender o coletivo. Se eu defender o Beraba só, Rui, eu estou cometendo um erro. Se eu não defender o coletivo regional, se você defender Pirajú, Boulizinho, Veríssimo apenas, nós estamos cometendo um erro do individualismo, ou seja, vamos trabalhar o coletivo. Na China, para terminar aqui, é o seguinte, uma vez definido o planejamento, as ideias perdedoras, elas são descartadas ou deixadas para um próximo momento. Todo mundo vai junto, todos vão juntos, eles aceitam culturalmente que a ideia perdedora está vencida. Então, vamos com a ideia ganhadora, mas vamos todo mundo junto. Aqui, a mania da gente querer atrapalhar, porque a minha ideia não foi vencedora, realmente, mata o conjunto da sociedade brasileira. quando a gente fala de etanol, fala de açúcar, de biocombustível, a gente está defendendo um setor. Mas eu conheço a cabeça do Mário, conheço a cabeça do Brunose, e eu sei que eles também têm um pensamento mais holístico, para a gente poder mudar, não apenas o setor, defender não apenas o setor, mas defender o conjunto da sociedade brasileira. Tivemos agora na AMM, que o Rui, que é vice-presidente da Associação de Municípios, terminou-se um debate lá dos pré-candidatos a governador, e a gente saiu de lá muito feliz. A qualidade dos candidatos a governo de Minas, no conjunto, na nossa avaliação, muito melhores do que o conjunto dos candidatos a presidente da República. Ou seja, Minas está bem servida de candidatos, felizmente. E, portanto, é o momento da gente, como disse o Mário aqui, trazer esse pessoal à responsabilidade com o coletivo do país, para a gente fortalecer os setores e fortalecer também a sociedade brasileira. Desculpa, deputado, mas eu não podia deixar de deixar aqui essa mensagem para a reflexão de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo. Sempre muito prazeroso recebê-lo e contribuir aqui nesta comissão e também um grande parceiro da nossa cana brasileira, do nosso sacanacão. Agora eu vou passar para o Ademir e aí para o deputado Filipe Etchê. Rui, Rui e Ademir, eu fico, toda hora eu misturo os dois. Rui da Pila Juba. Vou ter que mudar o caveiro, não é, Ademir? Boa tarde a todos. Saudar o deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado Filipe Etchê, grandes parceiros da nossa região, grandes parceiros do agronegócio, meu muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Eu estou muito feliz, viu, deputado Antônio Carlos Arantes, de estar aqui hoje acompanhado aqui dos principais prefeitos da nossa região que vieram apoiar esse lançamento desse evento, o Luizinho, o Madiveriz, o Celson, o Conceição, o Paulo de Planuro, o Paulo Piau de Uberaba, toda a região está aqui para prestigiar esse evento. E eu queria tomar um tempinho contar um pouquinho da história, lá para o final de 1999, começo de 2000, quando a usina Cururipe decidiu implantar a unidade em Campo Florido, muito mais próximo de Pirajuba, por uma questão de localização, e foi decidido que o plantio inicial ia ser feito só para o fornecedor de cana. E aí foi colocado um desafio pelo doutor Vitor Júnior de o pessoal fazer um viveiro de cana para uma usina que não existia. E o Silvio Júnior, que foi o primeiro presidente da cana a campo, eu me lembro que ele brincava que ele estava plantando cana para uma usina virtual. E assustou mais o pessoal porque ele foi fazer uma volta lá em Maceió, em Alagoas, e a Cururipe estava desmontando uma usina que era muito próxima da usina Cururipe para trazer e montar aqui em Campo Florido. E o Silvio foi lá, ele é muito brincalhão, naquele espírito dele empreendedor, tirou várias fotos e esparramou lá em Campo Florido que o Júnior estava desmontando um ferro velho lá em Alagoas para trazer para Campo Florido. O que aumentou o desafio da turma, plantar cana, muda de cana por uma usina virtual que só ia moer dali dois anos e a turma acreditou. Então, realmente, tem que dar uma salva de palmas para esse pessoal. na pessoa do Silvio Júnior, do Ademir, do Marcos Brunosi, o senhor Agenor Antônio, podemos esquecer, o Tadeu Magri, foram aqueles primeiros que acreditaram realmente numa usina que não ia existir. Plantaram para ter a primeira moagem comercial dois anos e pouco após e acreditaram nesse empreendimento. A região não tinha praticamente usina. Nós tínhamos praticamente só Santo Ângelo que era a usina mais antiga, uma usina pequena, moía perto de 500, 600 mil toneladas na época e no embalo do modelo que foi implantado em Campo Florida abriu para fornecedores também, proporcionou o crescimento da Santo Ângelo, veio depois o doutor Robert Lira, veio a Frutal e aquela quantidade grande de usinas e causou todo um crescimento naquela região. Então, tudo isso foi provocado por vocês e eu tiro o chapéu para o Silvio Júnior, porque o Silvio não, você estou, mas você Silvio, eu me lembro que aquela associação, e eu costumo brincar que a Cana Campo eu tenho muito orgulho porque ela está na grande Pirajuba, ela é a Associação dos Foros de Cana, não é, Brunoz? Cadê o Brunoz? Saiu? Ele está dando entrevista. Está dando entrevista. Ela está na grande Pirajuba. E eu fico muito feliz porque o Silvio construiu aquela sede maravilhosa, eu me lembro que o Ademir e o Brunoz, eu como diretor da Cururipa, eles chegavam para mim e diziam assim, olha, estamos preocupados porque o Ademir, o Silvio não pode ver dinheiro em caixa que ele já quer gastar e quer investir, fez aquela sede, não é, Ademir, foi contestado com medo e a gente viu que aquilo foi um dos motivos da Cana Campo ser o que ela é hoje, foi essa visão sua, viu, Silvio? É lógico, é um trabalho em grupo, mas a sua liderança foi muito importante e não só pela consolidação da Cururipa ali e a Cururipa a partir de Campo Florido montou a Limeira do Oeste, Carneirinho e foi esse crescimento no Triângulo Mineiro e alavancou todo esse modelo da Cana de Fornecedor. O parabéns também ao Rodrigo por tudo que tem feito lá na... E o Beraba, você veja, uma coisa que começou ali, o Beraba nem tinha cano, não é, Paulo? E hoje o Beraba é o maior município produtor de cano de Minas Gerais, é o que tem o maior volume de cano, não é, Mariano? E o terceiro do Brasil. E isso nada existia, quantos empregos estão sendo gerados naquela região e na própria Beraba. E quanta coisa boa aconteceu com a liderança do Paulo Piau ainda no Congresso Nacional, liderou o Código Florestal, depois veio a liderança do Marcos Montes, que teve uma participação grande em várias decisões no Congresso com relação ao agronegócio, principalmente com relação ao RenovaBio, não é, Mariano? Então, uma participação efetiva. E temos aí agora o Felipe Etiet, essa nova liderança lá nossa do Triângulo, deputado estadual que vai para a federal, deverá ser um dos deputados mais votados lá do Triângulo, com certeza. Que Deus te abençoe e que você continue nos ajudando, não só no agronegócio, mas em todos os nossos municípios aqui. Muito obrigado, boa tarde a todos vocês. Muito obrigado, prefeito Rui, da Pirajuba. Agora eu vou passar a palavra para... Antes eu queria... O Mário falou sobre o RenovaBio, sabe, Mário? Você sempre nos inspirando, inclusive nós já tínhamos aqui entrado um projeto de lei, que é o número 5.240, agora foi essa semana, que eu entrei na semana passada, que busca organizar e incentivar e fiscalizar e apoiar as cadeias produtivas também integradas ou não, visando o enfrentamento das mudanças climáticas e a promoção do desenvolvimento regional com sustentabilidade ambiental, econômica e social. Então é um projeto que começa a tramitar agora, incentivando aí o biogás e o biometano, também é de nossa autoria. Com a palavra, o deputado Fervi Petier. Quero cumprimentar aí meu presidente, Antônio Carlos Arantes, esse grande deputado, viu, Rui, que é nosso professor aqui no agronegócio, é um produtor, é um apaixonado pelo setor e fez um brilhante trabalho aqui. Pena, viu, Antônio Carlos, que eu não vou poder estar aqui com você no próximo mandato, ou vou para o Brasília ou vou para casa, porque sou candidato a deputado federal. De qualquer jeito, não estarei aqui, independente do que acontecer, participando com você, que é um entusiasta, um cara que realmente veste a camisa aqui na Assembleia de Minas, da produção agrícola, do desenvolvimento econômico, é um tirador de leite, é um professor, é esse, tem esse ar de matuto, mas é intelectualizado, é esclarecido, é um assíduo leitor, é um pesquisador, é inteligente toda a vida, desse bicho. E aqui eu aprendi muito com ele, sendo meu companheiro e meu colega, porque sou um novato aqui e de passagem pela casa. E o Antônio, sem dúvida, merece estar aqui nessa casa pelo seu trabalho, sua dedicação. Eu quero cumprimentar o Rui, esse grande prefeito de Pirajuba, essa pessoa que nós aprendemos a admirar para a sua competência, a sua administração, ele também, ao lado da sua esposa Vanessa, que é um exemplo de dedicação, como primeira-dama, como secretária, que está fazendo. O Paulo Pial, que está aqui presente também, prefeito de Uberaba, que é um homem do setor e que trabalha. O Brunoz, nosso presidente da Cana Campo. Eu quero cumprimentar os produtores rurais em nome desse que eu, quando vou lá, fico boquiaberto com a sua fazenda, com a sua propriedade, com a sua capacidade de produção. Um dos maiores produtores do Brasil que é o senhor Demir, que eu aprendi a respeitá-lo pela alta tecnologia, pela alta produtividade, a invejar europeus e americanos. É um negócio de doido acreditar que ele está lá, realmente, dedicado à produção com a grande capacidade. Quero cumprimentar os demais prefeitos aqui em nome do Cabeça Branca, aquele baixinho, gordinho, de bigode, que eu aprendi a gostar no coração, que é o Luizinho, que é um sujeito despachado, que tem um problema na vida, que é um sargento, mas um dia nós vamos resolver esse problema, viu, Luizinho? Eu gosto desse caboclo, viu? Esse aí é uma figura. E é o Cabeça Branca merece o respeito, que é o mais velho da Anvalho, um dos mais respeitados do triângulo, viu, Luizinho? Você está de parabéns, mas nós vamos ainda resolver o seu problema. O Mário é nosso professor, orientador, PHD e doutor na indústria do álcool e também na colocação da defesa desse setor. Eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês, porque eu conheço a prosperidade que o álcool pode trazer e conheço o que é a sua falta à decadência. Nós tivemos as usinas de João Lira paradas em Canapes, Capinópolis, que pobreza que virou quando elas fecharam as portas, deixaram de esmagar a cana, deixaram de pagar os arrendatários de cana que tinham moradia em Ubernande, em Canapes, em Capinópolis, em Tuitaba, dando cana em milhares de pequenas propriedades pela falência. Nós vimos o desemprego campear, a receita da Prefeitura de Capinópolis despencou, que é uma das terras mais produtivas do mundo, lá também se planta soja, abacaxi, além da cana, outras coisas. Mas a cana tinha um vafe alto para a Prefeitura de Capinópolis, derrubou a receita, como aquilo entrou numa decadência econômica, nesse período de fechamento da usina de João Lira, que agora foi adquirida pelo senhor José Francisco, ex-proprietário da Citroxans, de outras usinas do Vale do Tijuco, e que está reabrindo e dando uma nova vida a Capinópolis, a Canapes, movimentando o Triângulo Mineiro, fazendo perspectiva de renda, de contrato, de emprego para aquelas famílias que estavam todas desesperadas, sem emprego, e querendo ter assistência da Prefeitura, que tinha perdido a sua receita, não tinha como dar assistência, porque acabou a receita da Prefeitura de Capinópolis, caiu a de Canapes, caiu de todos os lugares com essa falência que houve. E agora isso foi resolvido, nós estamos vendo essas usinas fechadas lá no Pontal do Triângulo Mineiro, sendo abertas. Então, a gente conhece o que é um Campo Florido, conhece o que é uma Conceição dos Alagoas, o que é a capacidade desse tipo de agroindústria de provocar renda, emprego, distribuição naquela região toda. Nós não temos outra vocação. Nós vamos montar o quê lá? Uma fábrica de aviões? Uma indústria de carro? A vocação dessas cidades, pequenas, médias, com a terra, a produtividade, a sua capacidade, é o agronegócio. É ali que nós vamos conseguir desenvolver Minas Gerais. Se Minas Gerais quer que, se 500 cidades em Minas Gerais hoje não têm renda, dão prejuízo ao Estado, para o Estado gastar muito e obter pouco de receita porque elas não são produtivas, nós temos que fazer essas cidades só ter um caminho para se desenvolver. Não é pôr mais impostos nela, é fazer criar riquezas nela, é aumentar a receita do Estado, é aumentar a produtividade de riqueza e um caminho que tem é o agronegócio. Não tem outro caminho, não há tempo, não há espaço, não há condições do que toda a cadeia do agronegócio, não só a do álcool, que é brilhante, vocês estão aqui, aquela feira que vocês desenvolveram, todo aquele marco que vocês estão criando na Cana Campo, por nós, vocês estão de parabéns com todos que fundaram isso, mas, acima de tudo, nós vamos ter uma condição de que essas cidades se desenvolvam pela questão do agronegócio. Então, nós precisamos ter muito cuidado. E eu vou convocar os senhores que são lideranças. A situação do nosso país, você falou aí, no populismo de subsidiar combustível, hoje você tem um problema sério no país, as cidades estão em desequilíbrio, o governo de Minas gasta 12,4 bilhões a mais que arrecada esse ano, o governo federal, 180 bilhões a mais do que arrecada esse ano, municípios todos gastando a mais que arrecada, as cidades grandes principalmente. Isso traz com que nós tenhamos hoje um quadro muito difícil. E vocês sabem disso, subsídio a gasolina, uma política errada para o setor, quebra as empresas, quebra as usinas. Nós estamos vivendo um momento difícil no país. Eu faço um apelo a vocês, é preciso conversar com o nosso povo. nosso povo está vivendo um momento de apatia, de desencanto, de revolta, de tristeza, de alto, baixa estima. Nem na Copa eles estão querendo mexer muito com a Copa do Mundo, que não conhece nada que pode mais levantar a estima e a alegria do brasileiro do que a bola batendo na rede e a camisa amarela correndo no campo. Nem isso está mexendo com o povo brasileiro. A Copa está sendo ignorada porque essa autoestima está baixa, o discreto está baixo, as pessoas acham para o sistema que o Brasil vai piorar, que as coisas não vão melhorar. Realmente, tem muita coisa ainda que não vai ser fácil de resolver. Mas, se nós não sairmos da esperança de esperar, reclamar, nos irritar, votar com a ponta do pé, dando um bicudo, não resolve nada. Não vai resolver nada. Nós vamos criar mais crise e mais problemas. Se as pessoas acham que não pode piorar o Brasil, o Brasil pode piorar dez vezes mais do que está. Se nós continuarmos com esse descontrole das contas públicas, com o município gastando a mais, a União e os Estados sem parar, nós temos uma dívida pública hoje, que estão o dinheiro das usinas e dos senhores fazendeiros e da dona Maria que vendeu a casa do pai de herança, da Ford, da General Motors, do McDonald's, de todas as empresas, aplicam dinheiro nos bancos Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e etc. Essa dívida monta, é a dívida pública que o governo brasileiro deve de quase 4 trilhões de reais. 4 trilhões de reais e 1 trilhão de dólares. Nós temos no governo americano 200 bilhões de dólares depostados. se essa dívida se tornar impagável pelo crescente déficit público, nós temos descobertos 800 bilhões de dólares que não há como converter para dólar. E isso provocaria uma corrida a bancos, uma retirada de dinheiro do Brasil, uma valorização do dólar a 10 reais. e isso não é um cenário difícil de acontecer. Basta que loucos assumam o poder e façam mais besteiras afora, como já foi feita no passado. Nós teríamos um problema sério de desconfiança da dívida pública brasileira, aqui não fala o deputado Felipe Tchê, fala o economista Felipe Tchê. E aí só tem 200 bilhões de dólares e nós devemos um trilhão aos senhores que estão sentados aqui, às empresas, às organizações, às famílias, nós devemos um trilhão de dólar em dívida pública hoje, brasileira, lastreada nos bancos, que é o que o Temer pega 180 bilhões todo ano emprestado para cobrir esse déficit. E os Estados precisam de bilhões da União para sanear as suas contas. Se nós não tivermos uma cabeça de votarmos com mais razão, sem com o bico da chuteira e sem com o ódio e sem com a descrença, e nos omitirmos, nós podemos causar um caos desse. Um dólar a 10 reais, 30% das empresas quebram pela desconfiança na dívida pública. Nós teremos desemprego massivo 10, 20, 30 vezes pior do que isso. Isso é um cenário, não quero ser aqui a caçanda do agoro ou o cavaleiro do apocalipse, mas é um cenário que pode ser colocado e que aí as pessoas têm que ter noção de que pode ficar 10 vezes pior do que está. não estou indiferente aí, isso é tudo ladrão, não presta, não voto, não quero saber, largue isso para lá, não vou mexer com isso, não vou lá, não tem nada a ver com isso. Com 10% dos votos as pessoas serão eleitas, com 5% dos votos as pessoas serão eleitas, com 1% de votantes as pessoas serão eleitas. Essa é a regra da Constituição brasileira, vale os votos, O branco, o nulo, a abstenção e etc., não tem valor nenhum para o processo eleitoral, eles são excluídos do processo. Então, na verdade, nós estamos pressentindo isso aí, nós precisamos, vocês que são os homens da produção, que são os líderes de classe, precisam dizer isso ao povo. Nós temos que não esperar um Brasil melhor, fazer um Brasil melhor. O esperar do verbo esperar não é ficar esperado sentando, é esperar no sentido de construir um futuro melhor, de lutar contra esses desmandos e desaforos que tem no Brasil, é dar a sua opinião, é participar, é ter crença, é ter fé que nós vamos construir um futuro melhor. Não sentado no sofá de casa esperando que o governo te dê alguma coisa. Não sentado no boteco de esquina reclamando da classe política. Não sentado na frente do computador soltando fake, falando bobagem e falando no reino dos tolos que é a internet, o reino dos tolos, a bobageada, tudo quanto é tolo, tem um canal de comunicação, tem uma televisão para falar besteira, bobagem, não pensa para falar, fala o que não deve, fala sem conhecimento de causa, fala bobagem, e o brasileiro tem uma pior maneira ainda de passar para frente o que sabe que é falso, mentiroso, enganado, para poder ver o circo pegar fogo. Isso aí, nós não construímos uma democracia sólida, séria, e vocês que estão aí na produção serão os primeiros a serem prejudicados. Então, se vocês são a elite, se vocês são os donos dos meios de produção, como gostaria de dizer os esquerdofrênicos, os detentores do capital e etc., etc., vocês têm a obrigação, até porque o que eles pregam, de dirigir esse processo, de interferir nesse processo, não com dinheiro, porque hoje é proibido empresas doar dinheiro a políticos e candidatos, tem o fundo partidário. mais no tete-a-tete, na conversa de quem dá milhões de emprego, na conversa de quem paga milhões de imposto, na conversa de quem precisa não fechar as portas para não acontecer o que aconteceu em canápis e capinópolis. Miséria, desemprego, queda de receita e etc. Isso não nos interessa. O Brasil, Paulo, é um país que não tem dois terços de deserto e pedra como a China. Dois terços da área da China é pedra e deserto. O Brasil não é como a Austrália que tem um terço de deserto, não é, Antônio Carlos? Nós estivemos lá. O Brasil não é como o México que tem um terço de deserto. O Brasil é um país que tem um jalapão para passear, porque é uma coisa rara, não tem deserto, então o povo vai lá para passear. O Brasil tem rios, tem ideografia, tem produtividade, não tem tufão, não tem maremoto, não tem terremoto, não tem disumano, não tem vulcão. O que é o problema do Brasil? Nós, eu, a senhora que está aí, a Dom Maria, o senhor Joaquim, o povo, somos nós. Ou esses políticos estão aí e vêm de Marte, Júpiter, foram eleitos pelos jupiterianos. Cuidado, quando a senhora aponta o dedo para um, tem três apontando para a senhora. É, é, Antônio Carlos. Então, nós precisamos parar com isso, gente. Nós temos que, é lor, tirar os malãs, tirar os ladrões, tirar os que não têm espírito público, tirar os que só pensam no umbigo, tirar os que não têm vocação política, mas cabe a vocês tirarem isso. Porque senão o Brasil pode ficar pior do que está. E nós queremos um Brasil, sim, que tem condição de liderar o mundo da produção de alimentos, um Brasil que tem condição de liderar o mundo. É um povo bom, é um povo ordeiro, é um povo carismático, é um povo alegre, é um povo inteligente, mas nós estamos precisando fazer muita coisa no Brasil. Nós estamos precisando ter mais educação, mais estrutura, e nós brasileiros estamos parando de fazer o que os coreanos têm. Lá tem corrupto? Tem. Lá tem presidenta caçada? Tem. Só que quando eles vão falar Coreia, Coreia exeixa a boca. A Coreia tem o melhor frango, a Coreia tem o melhor milho, a Coreia tem o melhor iPhone, o melhor Samsung, tem o melhor Hyundai, tem o melhor tudo. Eles têm espírito público. O coreano não acha que o Estado coreano é ele, a família dele, os amigos dele, os parentes dele, o umbigo dele. Isso no Brasil é do mais rico, é o mais pobre, pensa assim. Ele pensa nele, nos negócios dele, o egoísmo do brasileiro, o egoísmo de 200 milhões de pessoas, que normalmente nós políticos não são abordados por causas públicas, sim por causas privadas, da minha família, do meu egoísmo, do meu interesse. Aí, o que acontece? É eu, o Estado brasileiro, a Prefeitura de Uberaba, a Prefeitura de Uberândia, o governo do Estado, é eu, minha família, meus parentes, eu só enxergo o meu umbigo. E assim são os políticos, assim são os povos que votam, assim são os empresários, cada um querendo levar vantagem. Isso não é um problema de rico ou pobre, de educação, não, isso é um problema de uma palavra chamada cultura. cultura. O que é a cultura? É a forma de eu ser, pensar e agir. Eu sou, pensa e árvore, se eu estudei no lugar mais rico da Europa, às vezes eu sou assim, egoísta. Se eu sou o mais miserável dos iletrados, eu também sou egoísta e penso em mim. Aí tem 200 milhões de pessoas olhando o umbigo, e não existe o Estado brasileiro, não tem essa condição, levou o Brasil aonde chegar, aonde chegou a gente. Então, eu acho que vocês estão aqui, vocês precisam dar um recado ao povo. Não fiquem de braço cruzado na onda que está por aí, porque vocês têm que pôr comida na mesa do povo, vocês têm que pôr transporte na mesa do povo, vocês têm que pagar impostos altos, vocês têm que empregar as pessoas. Se vocês não tiverem, como diz aí a esquerdofrenia, por ser os donos do meio de produção, por ser os capitalistas, os detentores do poder, não orientarem o povo, o povo vai para o buraco. Vai para o buraco. Então, eu conto com vocês que é um setor vibrante no Triângulo Mineiro e Alto Paranaí. Podem contar com a minha defesa naquilo que é de bom, porque vocês fazem o bom pelo povo e pelas cidades e pelo país. E nós temos que pôr o pingo nos isso e falar a verdade para fazer esse país a maior nação que esse planeta tem. Um dia, eu talvez não esteja aqui, porque o modo de ser, pensar e agir leva séculos para mudar, mas nós vamos dar uma pequena contribuição nessa jornada. Obrigado e parabéns aos produtores de cana, aos prefeitos, àqueles que fazem o desenvolvimento de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Filipe Atier. Queria agradecer também a presença, o doutor Francisco Rubió, nosso amigo, médico, professor da UFMG e também coordena o programa do Internato Rural. Agora vamos passar a palavra para o Geraldo Magela da Osseng, depois a Faeng, e já vamos lá também para os plantadores de cana, fornecedores. Muito boa tarde a todos. Na pessoa do querido direto amigo, deputado doutor Casarantes, presidente da comissão, cumprimento a todos os deputados e todos os participantes da mesa. E vou ser breve, só para ressaltar aqui a importância que o sistema Osseng enxerga esse segmento, essa cadeia produtiva da cana e hoje, não só na produção agropecuária, mas, sobretudo, também na integração com a indústria sucro-alcooleira e dizer que o cooperativismo, viu, Mário, deputado, ele está atento, presente e é parceiro nesse processo, até porque no nosso Estado nós temos hoje seis cooperativas que atuam integradas nesse ecossistema produtivo, de modo que temos a expectativa ainda de que podemos dar ainda mais contribuição, não é, Paulo? No sentido de que possamos avançar e transformar Minas Gerais, não só no segundo, mas, quem sabe, futuramente, sejamos o primeiro colocado, não só em produção de açúcar, de cana, de energia, temos uma expectativa muito positiva com relação a essa questão também energética e, com certeza, os biocombustíveis têm um papel muito relevante, temos participado ativamente do sistema cooperativo, das discussões, dos marcos regulatórios também de aprimoramento no sentido de que possamos ter cada vez mais uma participação efetiva, não só dos, inclusive dos produtores, não é, deputado? Agora, inclusive, estimulando as cooperativas de produção agropecuária no sentido da produção da agroenergia e aí, obviamente, a produção de cana tem uma contribuição importantíssima nesse contexto, mas só ressaltar que o cooperativismo não só se faz presente a partir da própria cadeia produtiva de organização dos produtores, mas, sobretudo, hoje, o nosso cooperativismo de crédito que, nestas cidades e nessas regiões, vem desenvolvendo um trabalho em prol do desenvolvimento local sustentado, obviamente, ofertando aos produtores, às empresas e os fornecedores, prestadores de serviços para toda essa cadeia a oportunidade de um sistema creditício mais justo, mais equânime, mais equilibrado, mais próximo da realidade e promovendo desenvolvimento local sustentado. Então, isso é muito importante também dizer que estamos, somos, estamos e cada vez queremos ser mais parceiros de todo esse processo e nas cidades de Araporã, Calangola, Conceição dos Alagoas, Ponte Nova, Correco Fundo e Paracatu, já temos, inclusive, também cooperativas que são, inclusive, parceiras das usinas, às vezes, prestadoras de serviço, organizando produtores, mas, sobretudo, nós enxergamos aí uma grande oportunidade, do deputado, de que o sistema cooperativista possa, cada vez mais, ser parceiro, integrado a todo esse processo de evolução e de desenvolvimento desse segmento que, com certeza, Minas Gerais ainda tem muito por fazer, muito para evoluir. Então, é dizer que estamos juntos e conte conosco, o Sistema Ossém que está sempre disposto e aberto a estabelecer esses laços e essas relações de parcerias, como já temos com outros segmentos, mas, sobretudo, é um segmento que enxergamos um grande potencial de crescimento para os próximos anos e, principalmente, a oportunidade de geração de trabalho, renda e riqueza para os nossos municípios, para as nossas regiões e para o nosso Estado. Então, parabéns pelo trabalho, pelo evento, estaremos juntos, com certeza, no apoio a essas atividades. Muito obrigado, Geraldo Magelo, representando aqui o Dr. Ronaldo Escucato, presidente da Organização das Cooperativas de Minas Gerais, Ossém. Só para informá-vos, está sendo filmada esta audiência pública e ela será hoje, provavelmente, por volta de 10 horas, estará em mais de 300 cidades, também pela internet. Agora, Ana Caruína Alves Gomes, que é analista de agronegócio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, da FAENG, representando aqui o nosso presidente, Dr. Roberto Simões. Está aqui conosco também a Dra. Enia, que é lá também do jurídico da FAENG. Nossa, muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar todos os integrantes da mesa, as autoridades e lideranças presentes na plateia e cumprimentar essa comissão pela pauta aberta. Acho que é de extrema relevância discutir o setor sobre o Crenergérico como um todo pela relevância já destacada aqui por outros membros aqui da mesa. Parabenizar também a Cana Campo, destacando também que é a única associação em que 100% dos fornecedores faz a entrega e a organização junto à usina local. Então, é um arranjo exclusivo e que tem dado muito certo e bastante benefício para o município e região. E também parabenizá-los pela organização do evento. No ano passado, tivemos uma participação interessante como apoiadores. Esse ano, também, reforçamos esse apoio, essa parceria. acho que o trabalho conjunto, viu, Márcio, Rodrigo e demais, o coletivo, já foi destacado aqui pelo deputado. Então, trabalhando junto, a gente une esforços, une interesses e todos saem ganhando. Não vou me delongar a falar por último, tem suas vantagens, que não precisa falar de novo tudo que já foi destacado, mas reitero também a questão da segurança dos investimentos, que o RenovaBio pode vir a trazer e contribuir para com o Estado e União. A crise tem os pontos positivos que elas remetem também a toda a revisão das políticas públicas que são desenvolvidas no nosso Estado. Então, o setor sucroenergético, ele tem a vantagem de ser flex, ora açúcar, ora etanol, mas os produtores precisam dessa segurança, essa transparência nas políticas, na segurança, nos investimentos e na precificação. Reitero também um ponto que foi discutido na semana passada, numa audiência pública também, não dessa comissão, mas de uma comissão do meio ambiente, que é a questão do licenciamento ambiental. Como já mencionado aqui na mesa, o produtor, o açúcar, ele está na oleoriunda da cana-de-açúcar. E, para se viabilizar esses investimentos, é preciso viabilizar todo o processo produtivo. E, nisso, a gente baixa na questão do licenciamento, que houve uma evolução positiva, porém, está onerando em custos e outras taxas. Então, já foi reiterado por nossa federação na comissão passada, até o deputado Carlos Arantes estava presente, então, só reiterando e reforçando esse pleito aí também. E um comunicado, maior em relação ao tabelamento de fretes, A CNA protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade e hoje se reúne com o ministro Luiz Fux para a discussão dessa resolução. Então, também não somos a favor desse tabelamento, onerou muito, gerou custos e mais de 100% em toda a cadeia produtiva, não somente do açúcar e do álcool, da cana, mas também de outros produtos. Então, esperamos aí que todo esse movimento seja favorável para os produtores, afinal, o agronegócio é pujante e o que gera economia, riqueza e o emprego no nosso Estado. Então, não vou me delongar, agradeço a participação, o convite, coloco a federação à disposição e apoiamos o evento, apoiamos o setor e estamos à disposição para o que precisar, está bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Carolina, Alves Gomes, da FAENG, que também representa nesse ato aqui nesse momento também o Nelson Luiz Krastel, que é o presidente da Comissão de Cana-de-Açúcar na FAENG. Eu queria... Antes de passar a palavra para o Silvio, só comentar aqui também, enaltecer o trabalho desses bravos e sonhadores e realizadores, que sonharam, realizaram. Quando o Rui fez a sua fala aqui, Rui, a gente fica assim imaginando, o pessoal acreditar numa usina virtual, num monte de ferro. Então, sabe o senhor, é com gente, é com guerreiros, é com gente de peito mesmo e de raça que faz o desenvolvimento de Minas Gerais. A gente vê esse Cerrado, não é? Então, tem que enaltecer muito o trabalho do Aves São Paulo Inelio, um homem que acreditou no Cerrado, fazer o que fez nesse Brasil. E vocês, que acreditaram, o primeiro evento foi feito na fazenda do Silvio Júnior e não tinha a terra para chegar, a maior dificuldade, o senhor falou, vou fazer um negócio, falei, esse cara é louco, duas tendas lá, um monte de tratorzinho, o primeiro evento foi lá na fazenda, dois anos, o senhor foi lá, depois é que veio para Cana Campo, depois que a cena ficou pronta. Então, era uma visão, realmente, quando imaginar que aquilo que nasceu timidamente na fazenda do Silvio Júnior, hoje está se tornando um dos maiores eventos do Brasil. Pois é, então é com esses loucos que as coisas acontecem, que esse Brasil cresce, então está precisando de mais loucos desse jeito, loucos verdadeiros e que realmente têm coragem de tirar dinheiro do banco, do bolso, saber que vai colocar na terra, que vai fazer sol, que vai fazer chuva, que vai ter intempéries da natureza. E aí, quando a gente vai lá, como nós fomos no José Francisco, no Tijuco, o outro homem que a gente também tem que tirar o chapéu. faz uma diferença, é um batalhador também, um cara de muita visão e que mostra realmente a importância da tecnologia, da inovação, da importância desse setor. Esse pessoal da Coruripe, que sai lá do Nordeste e acredita nesse monte de louco aqui e faz as coisas acontecerem. eu vou passar para você agora. Então, você pode falar tudo isso aí, Silvio, fique à vontade. Pessoal, todo mundo está falando, vou falar também, obrigado pela liberdade de falar aqui e porque nos me conhecem, gostaria de me apresentar um pouco. Eu sou natural de Uberaba, que já é uma grande evolução, meu pai era de cano florido, minha mãe de Santa Juliana e eu já nasci em Uberaba, já foi um upgrade na minha vida. Estudei lá, depois fui para São Paulo e acabei me graduando na Escola Superior de Agricultura de Lavras. E das poucas matérias que eu fazia questão de não ir, que eu nunca ia usar, era de cana, porque eu não ia plantar aquele negócio, eu mexia com boi e semente de capim. só a joia e boi não me interessavam e hoje eu mexo com essas duas atividades e tenho outras atividades na água pecuária. Mas eu acho que nós já discutimos tanto da cana aqui, eu queria falar um pouco sobre a experiência de vida. Eu tenho uma empresa que se chama Agroesporte, começou a exportar em 1986, faz 30 anos que ela está exportando, faz esse ano que existe como empresa, 30 anos. Nesses 30 anos, eu exportei a 14 países africanos, a 8 países asiáticos e para toda a América do Sul, com exceção da Argentina, inclusive as Guianas. Nesses 8 anos, meu principal produto é animal vivo. Eu exportei mais de um milhão de cabeças de gado, que é mais que um rebanho de muitos países. Exportei mais de 5 ou 6 mil tratores desse período, máquina, ônibus, lata de sardinha, escola, na época das greves da Venezuela, a gente comprava mortandela, saia correndo para levar para a Venezuela. Então, teve muita atividade. E eu tive a oportunidade de ver cenas agradáveis, países que foram destruídos por guerra e depois reconstruídos, que é o caso de Angola. Quando eu cheguei em Angola, em 2003, Angola era um campo de guerra, era tanque abandonado, lixo. Um dia eu vi os meninos, eu passando de carro, os meninos nadando na beira da estrada, um lixão correndo, que eu falei, olha, tinha que tirar o DNA e injetar nos nós, estão lá, porque eles não aguentam nem 5 minutos dessa sujeira aqui. E isso lá está evoluindo, está mudando. É um governo tido como ditatorial, só porque o presidente ficou 37 anos no governo, não é motivo de chamar de ditador também, 37 anos, ele completou esse ano, saiu e entrou um novo presidente com grandes vantagens. Mas isso, para resumir para vocês, é o seguinte, aproveitando o gancho do Piau, eu vim de São Paulo, estava em São Paulo essa semana, porque na segunda e terça-feira eu fiquei conversando com o governo do estado de São Paulo, larguei de trabalhar com as minhas canas, com o meu negócio, para discutir o quê? Um ativista de São Paulo não quer que embarque a boi, nós embarcamos bois vivos hoje no Brasil que são exportados, no Brasil, quando eu comecei, não exportava nenhuma cabeça de gado, depois a gente conseguiu um ano exportar quase 100, no outro quase 200, e há três anos à tarde, 600 mil. E o grande exportador do mundo é um país chamado Austrália, e o primeiro exportador do mundo é o Canadá, o segundo é o México, disputa um pouco a didática aqui, para vocês entenderem onde nós estamos chegando. Então, países como o México, primeiro a Austrália, México, terceiro, o país exportador do mundo, o primeiro é o Canadá, o segundo é o México, o terceiro é a Austrália. Também exportam, França, Alemanha, todos exportam, e é bonito. Nosso gado veio importado, veio de navio. E isso, evidentemente, como tudo, saiu das caravelas e foi para os navios modernos, que são navios de todos os tamanhos, e cresceram como os navios cresceram, e tem indústrias no mundo que querem comprar gado. Se nós não vendermos, alguém vai vender. E esse alguém sempre, o nosso principal concorrente, é a Austrália, porque ela atende via marítima. Como o Brasil não existia, não teve problema nenhum, ninguém falou nada. Quando o Brasil começou a exportar 100 mil, 200 mil, 300 mil, começou o movimento. Quando fundou aquele bendito navio lá em Belém, que todo mundo viu, que é uma coisa que nunca aconteceu no mundo, o Brasil hoje tem 4 milhões de cabeças de gado exportado, 3, e nunca aconteceu isso, em lugar de um ter armador, aconteceu que, no acidente, começou a aparecer já uma quantidade de gente interessada em nos prejudicar. Isso acordou a Austrália. Não sei se vocês viram naquele movimento que teve em São Paulo, o pessoal com a camisa vermelha, escrita AML, Austrália Meat and Livestock. Aquilo é a empresa australiana, comandada pelo governo, encarregada em proteger os interesses da Austrália. Quem fez aquele movimento em São Paulo, que vocês viram lá, nas ruas, com aquelas camisetas escritas AML, eram todos cidadãos australianos que, inclusive, não tiveram a vergonha de dar camiseta para os participantes. Eles estavam ali, participantes. E agora eu fui a São Paulo porque um bendito do boi quinta-feira passada pulou do navio saindo de São Sebastião, navio com quatro ou cinco mil cabeças, na saída do porto o boi pulou. E o boi chegou na praia nadando. O boi virou... Gente, o boi é autoridade, está mais importante lá do que eu, estão fazendo a estátua para o boi na praça. O boi, ele fugiu do navio guerreiro, fugiu do navio da morte para vir aqui criar. Meus amigos, pelo amor de Deus, um deputado em São Paulo conseguiu provar em São Paulo a segunda sem carne. O Brasil, o estrangeiro que eu sou obrigado a receber e convivo com eles, com essa vida de mascate, que eu já não sou profissional, eu sou mascate, falta só a malinha e saindo e andando os produtos brasileiros. O cara, quando desce de São Paulo, desce do Brasil, onde é que ele quer ir? Uma churrascaria, tomar caipirinha. Aí nós vamos falar com ele, não, uma segunda-feira, não. Segunda-feira é só alface aqui. Como é que vocês vão trabalhar no mundo assim? O mundo é esse? E eu vinha muito puto de São Paulo para cá que eu pensando, gente, eu estou em São Paulo há três dias por conta de dissolver os problemas de um boi que pulou no mar, sem se preocupar com um bilhão de dólares que nós estamos entrando no Brasil esse ano, que esse ano nós vamos passar ao terceiro maior exportador do mundo, que é um bilhão de dólares, vão ser um dos principais produtos de exportação do Pará, depois do minério, mas ninguém está preocupado com isso, estou preocupado com, é a geração com leite, saiu da geladeira, da maquininha. Não tem vaca lá atrás, não, é uma máquina de fazer leite. E essa geração criou os veganos. E os veganos, que são a parte normalmente de classe média alta, que normalmente não trabalham, que eles conseguem fazer os movimentos dentro de segunda-feira às 10 horas da manhã, quarta-feira às 2 da tarde, e gente que trabalha normalmente nesse horário, com exceção de poucas pessoas, inclusive o guarda-noite, estão ocupados. E não vi nenhum guarda-noite desses movimentos. São um grupo de menos de 50 pessoas que me faz o governador do Estado de São Paulo atual declarar na segunda-feira no Estadão, que ele está apoiando o movimento, que ele foi com o cachorrinho púdulo dele no domingo lá no Ibirapuera, no lançamento da Semana Pet de São Paulo, levou o cachorrinho dele, tem um nome bonito, levou o cachorrinho lá e a declarar que está favorável a parar com essa exploração dos animais vivos no Estado de São Paulo, e o Estado de São Paulo vai dar o exemplo. Meus senhores, e eu venho com a moral baixa do lá para cá, que se deu muito trabalho para tentar reverter, estamos conseguindo alguma coisa, com o apoio do Jardim, que era do Ministério da Agricultura, que hoje é o secretário da Agricultura de São Paulo, que queria se demitir, porque ele achou isso o cúmulo do absurdo, com toda razão, e eu vinha meio triste aqui, quando cheguei em Belo Horizonte, vi um aeroporto bacana, que eu passo aqui só para ir para Belém, geralmente passo rápido, e disse no terminal 2, hoje, do aeroporto, pô, que aeroporto bonito, tudo organizado, tudo ruim, só elogio isso. Alguém falou, depois que privatizou, falou isso mesmo, isso aqui é privado, não é do governo, mas não, tem razão. E disse a Avenida Antônio Carlos, onde há muito tempo, não disse, gente, a minha memória foi imediatamente para Angola, foi para Venezuela, para o Congo, que inchaça uma cidade de 6 milhões de habitantes, a avenida de entrada de Quinchas é mais bonita do que a avenida de entrada de Belo Horizonte. Vocês não perceberam que vocês estão morando aqui, vocês estão vivendo um pós-guerra, parece um sistema de guerra, o que tem é crescendo aqui a indústria de crefiteiro, é gente que está pintando as paredes, que não quer nem saber, quanto pior, melhor. Nós estamos vivendo o efeito do quanto pior, melhor. E as falas suas, deputado, vem muito ao encontro com a minha preocupação, extremamente preocupado de ver uma cena de guerra aqui no Brasil que eu achei que não fosse ver. Vocês se acostumaram a isso, mas Belo Horizonte está horrível, essa avenida de chegada de Belo Horizonte, o prédio que não está quebrado está para alugar. É horrível ver isso aqui. E quando você vai, encontro com as palavras do Paulo Piau, que agora, graças a Deus, as gerações mais novas estão viajando, conhecendo a Ásia, que eu conheci obrigatoriamente pela minha mascateagem há 20 anos atrás, porque eu voltava aqui e o pessoal não entendia o orgulho de ser de um determinado país. Isso que o Piau falou, orgulho de ser da Coreia, ou ter orgulho de ser japonês. Fala para um japonês que pode trabalhar com um computador, que o peixe do bairro do Japão não presta, ele te bate, ele fica nervoso, ele perde amizade com você, ele não tem nada com aquele peixe, mas é do país dele. E aqui no Brasil nós criamos agora uma coisa que é perigosíssima, que é uma cena de quanto pior, melhor. Nós temos que encarar isso, essa eleição que está vindo agora é crucial, porque nós temos que conchertar esses rumos. Eu me alegrei hoje que eu tive duas reuniões antes dessa aqui, por três motivos. A primeira que eu fui encontrar, nós fomos com o presidente da associação, o Demirio Marques e eu, solicitar ao delegado de trabalho o direito de nós criar 600 trabalhadores que querem trabalhar sábado e domingo no corte de cana. Porque pela legislação atual, a usina pode trabalhar, mas o meu cortador, não é o cortador de cana, não, é o operador de colhedeira com ar-condicionado, custa 1,2 milhão cada um, 1,4 milhão. Todos os tratores, todas as marcas com ar-condicionado. Nós três temos que parar de trabalhar para vir aqui pedir para o governo deixar nós criarmos emprego. Onde nós estamos, gente? Se nós estamos vendo ali uma cena de guerra, um desemprego, nunca vi tanto pedinte como tem nas ruas de Belo Horizonte. Então, um horror essa cidade. E eu e meus amigos teremos que sair de lá para fazer investimento, para criar emprego, porque o nosso lado está dando certo. Isso é um horror. E, graças a Deus, encontrei aqui uma plateia como vocês, encontrei o secretário de trabalho que também se indignou com essa situação, que se dispôs. E uma outra coisa, para conseguir botar um produto, vocês conhecem um pivô de irrigação. Se eu produzo num pivô, uma lavoura boa, eu vou produzir 150 sacos de bídeo por ano, na média, por hectare, se a partir do momento que eu irrigar, eu vou ter três safras, eu vou triplicar minha capacidade de produção de alimento na mesma área. Eu vou fornecer mais, a produtiva é maior, a segurança da produção é maior, não tem inconveniente, só que 80% ou mais dos pivôs instalados em Minas estão ilegais, porque a secretaria não consegue dar uma autorização para o sujeito trabalhar. Eu não falo nem sim, nem não, põe ou não põe. O sujeito acaba pôndo e vai ser multado, mas ele põe, porque o brasileiro tem, o trabalhador brasileiro é trabalhador, ele conta e conta que vai dar certo. E trabalhou muito sozinho. Agora que nós estamos trabalhando em cooperativa, que foi uma das histórias da Cana Campo, a gente ganha um pouco de força, mas a quantidade de gente que queria ter o direito de estar aqui falando o que eu estou falando hoje, deve para lotar grande parte das avenidas sujas de Belo Horizonte. Não podemos mais ser esse estado onde o estado é tudo, o estado é lixeiro, o estado é isso. Nós temos que fazer as nossas responsabilidades. Deixe o empreendedor trabalhar. Ele é a raiz desse país. Um país que o empreendedor está amordaçado, está proibido, que quer vender o resto que tem para ir para Miami, não tem futuro. Nós temos que mudar isso. E fiquei satisfeito que a Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais passou a chamar um secretário que eu quero deixar aqui, esqueci o nome dele. Germano. Ele mudou o nome da Secretaria ou mudaram o nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Achei um espetáculo porque já mudou, não é do meio ambiente, é do desenvolvimento regular de Minas Gerais. Foi a primeira notícia boa, segunda do dia, e a terceira notícia boa foi encontrar vocês e saber que vocês estão sabendo da notícia e que estão escutando minha revolta com boa parte de apoio. Muito obrigado a vocês e vamos lá. Muito obrigado, Silvio. É sempre bom te ouvir também que realmente é uma pessoa diferenciada. Ademir, nosso grande companheiro ex-prefeito do Campo Florido e também aí um dos grandes participantes deste grande movimento da nossa cana em Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar meu grande amigo, o Rui, amigo, irmão, certo? Então, depois vou contar a nossa história de Cana Campo. E estou vendo aqui meus ex-colega prefeito, trabalhei com todos aqui, Paulo Piau, meu guru aí, que a gente sempre, andamos sempre no rastro dele. Está mais perto do microfone, viu, Demir? Mário, foi com grande satisfação ver a sua explanação aqui, quando se fala em cana de açúcar. Geraldo, viu, Geraldo? Você também aí, trabalhando para a comunidade, como sempre, nas cooperativas. Agora, o Antônio, a gente dispensa comentário, a dedicação que você tem com essa nossa agricultura, certo? Então, eu admiro muito você, que é lá do campo mesmo, e está aqui para representar a nossa comunidade como um todo. Bom, Felipe, eu tive essa felicidade de conhecer você, você foi me visitar lá, mas você pode ter certeza que não é a minha propriedade, que é modelo, não. Aqui nós estamos lá em Campo Florido, você vai ter o prazer de andar lá, você vai conhecer também a propriedade do Marcos, do Silvio, de outros mais lá, não é, Rodrigo? Que realmente é aquilo ali que você viu. Então, somos todos muito dedicados na produção agrícola, está certo? E nós somos obrigados a fazer isso mesmo. Tem ali a Carolina. Carolina, muito obrigado por estar aqui participando. E, quando se fala, aqui também quero agradecer meus ex-companheiros lá, Paulão. Tudo bem, Paulão? Faz dias que não se vê, não é? O Celso, tudo bem, Celso? Meu vizinho, colega, ex-colega. O Celso, nós tivemos esse dia conversando até tarde, não é, Celso? Estou botando a sua foca em dia, vamos dizer assim. Tem aqui o Luiz Custódio também, viu, Luiz? Você também ajudou muito nessa jornada nossa aqui, de Cana Campo. E o nosso grande vizinho lá, o Luizinho do Doca, que é essa figura que todo mundo conhece, quem conhece gosta muito dele. Certo? E o Marco Túlio, que é o nosso grande amigo, que está aí acompanhando o Celso sempre. O Rodrigo, que representa Cana Campo, essa parte política lá no dia a dia do nosso trabalho lá. Bom, eu quero dizer, viu, doutor Rui, você foi o grande criador disso tudo. Parecia até uma brincadeira, quando se falava em usina. Eu, o Marco Brunozio e o Silvio, nós estávamos um dia conversando, e o Marcos é muito curioso, quer saber tudo, eu já plantava cana para a usina Santo Ângelo. Então, nós começamos a fazer os números de que é um hectare de cana, a produção de um hectare de cana e um hectare de cereais. Eu falei, mas esse negócio é bom demais. Naquela época era bom, viu, Marcos? Está certo? Hoje, não. Então, realmente, foi onde nós começamos a trabalhar, com o Silvio e o pessoal todo lá, para nós termos mais essa atividade que era o plantio de cana na região. Então, realmente, foi uma troca conversando, com as conversas meio de boteco mesmo, que nós decidimos abrir para que se implantasse uma usina na região. E, de repente, nós conhecemos esse grupo Cururipe, aí foi o Rui lá, certo, Rui? E você, então, realmente merece todo o nosso respeito, a nossa consideração, o que você fez pela usina Cururipe e para a região toda. Você foi um grande... Quem alavancou essa região todinha, com as APP da vida, as PPP, que você foi um grande incentivador da APP, das PPP da região. Entendeu, Toninho? Ele fez assalto lá para todo lado, se não me falha a memória, foi quase uns 200 quilômetros de assalto na PPP, na região. Então, e você fez com que nós se uníssemos mesmo. Nós tínhamos um trabalho meio individualista antes, individualista. Depois da Cana Campo, não, nós trabalhamos todos juntos. E você foi essa pessoa que fez com que isso acontecesse, Rui. Então, eu quero agradecer muito você. Certo? E, sem deixar de comentar também, as loucuras do Silvio Júnior, que vocês já perceberam como é que é, esse grande mascate internacional, mas ele é que foi um grande incentivador disso tudo. Quando ele começou lá nos anos 2000, porque ele é assim, vamos comprar um caminhão, quando nós vamos comprar? Não, vamos fazer aqui um evento aqui para comprar aqui e tal, e já fazer uma festa ali e está tudo bem. E, realmente, esse é o espírito dele e fez com que tudo isso acontecesse. Agora, Cana Campo é a coisa mais interessante que aconteceu nas nossas vidas, posso dizer isso. Certo? O que ela cresceu, o que ela representa hoje no Estado de Minas e para o setor suco-alcooleiro, que o Marco já disse aí, toda a região do país, eles vão lá para ver o que nós estamos fazendo, não é, Rodrigo? Em termos de produção. Só para vocês entenderem, São Paulo, o Centro-Sul em geral, ele está produzindo hoje. De 2011, eu tenho esse levantamento, o Ministério da Agricultura, da Canaplan e Única. De 2011 até 2017, vou falar em números redondos, 10 mil quilos de açúcar por hectare. Nós, ali na Cana Campo, nós estamos com mais de 13 mil quilos de açúcar, simplesmente 30% a mais do que o resto todo da média do Centro-Sul. Está certo? É 30% a mais de produção. Então, esse nosso setor da cana-de-açúcar, é só mudar um pouquinho a cultura, principalmente do Estado de São Paulo, a cultura da implantação do canavial, que eu tenho batido isso muito, da rotação de cultura, quando o Mário disse que nós somos grandes produtores de grão, essa é a vantagem nossa, porque quando você planta a cana, você tem que fazer a rotação. Entendeu, Toninho? Então, nós fazemos um ano, até dois anos de soja, milho, sorgo, e lá nós produzamos milho, sorgo, soja, trigo também. Então, vai por aí. Então, é uma região que realmente ela tem essa aptidão para produzir, que a cana, na época, foi mais um, mais uma opção para nós plantarmos. Então, é isso, gente. A cana-campo foi crescendo, crescendo, e nós juntos ali trabalhando nessa cana-campo, tem, eu acredito muito nos jovens, tivemos essa felicidade do Rodrigo estar com a gente, viu, Paulo, que é o menino de ouro que está ali na luta todo dia e toda hora, viu, Rodrigo? Você sabe disso, o meu conceito que eu tenho com você. Ele sabe fazer essa parte política aqui da cana-campo muito bem feito. Então, parabéns para você. Por isso que está acontecendo esse grande evento aqui, e principalmente agora, foi só crescendo, crescendo cada ano mais, e esse ano, não é, Marco? Nós tivemos o primeiro ano do Marco lá, tem que mudar. E, realmente, no dia lá, que não estava terminando, Marco, nós temos que mudar, fazer mais alguma coisa aqui, e você já pronta bem. Então, isso não acontece mais. E, como eu conheço bem a figura, então, deu nisso daí, está certo? Então, quero agradecer também ao Ciamig, por essa parceria, precisava disso daí, que você representa a indústria, e não a parte agrícola. Mas, como nós somos, a usina Cururipe é 100% fornecedor, então, nada melhor do que a gente também estar junto nessa jornada da cana-de-açúcar. E o resto foi tudo dito aí. Como disse a Carolina, fica fácil para a gente falar no final, já disseram tudo de bom aqui. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado, Ademir. Sempre também dando suas grandes contribuições nas nossas audiências públicas. Como eu tinha dito antes, então, o Senado ontem aprovou o projeto para permitir ao produtor vender direto o etanol diretamente aos postos como chives. Venda direta de etanol pode reduzir preço para o consumidor nos postos. Então, Mar, parabéns, porque isso aí é uma bandeira sua que nós levantamos, que você nos estimulou. Começamos por Minas, já acontece agora no Brasil. Então, é mais um trabalho aí da nossa parceria com a Ciamig e que agora já está a nível de Brasil. Você vê que, diante de crises, aparece a oportunidade, né, Silvio? Então, é bom ver que isso vai ser uma evolução. Só dois votos contrários, 47 votos favoráveis. Queria saber o que esses dois estão pensando, né? O deputado Paulo Piau, ou o ex-prefeito, quer dizer, ex-deputado e agora prefeito Paulo Piau, queria fazer mais uma palinha aí, né, Fábio? Fique à vontade. Deputado Tom Carlos, eu acho que eu fiz uma provocaçãozinha aqui no início e a coisa pegou, e eu acho que é por aí mesmo a discussão. Essa audiência, ela está sendo enriquecida, além da cana-campo, tech show hoje, mega cana, né, exatamente para discutir os problemas maiores. Mas eu estou tomando a palavra aqui, primeiro, para dizer do Rodrigo Piau, meu filho, né? E eu esqueci de mencionar, a gente sempre deixa a família em segundo plano e a família tem que estar em primeiro plano em tudo, né? Então, quero fazer a referência e te cumprimentar pelos elogios recebidos aqui. Tem pedigree, né, Paulo? E, segundo, a... Felipe Atier não está mais aqui, mas ele falou uma coisa importante ali que chama o verbo esperançar, né, não de esperar, mas de ter esperança, né? E, com toda essa confusão, nós temos que vender uma realidade, mas com otimismo, né? A gente tem que ser otimista, porque nós somos lideranças, se baixar um pessimismo aí na sociedade, imagino o que acontece, né? Então, temos que tomar esse cuidado. Mas a gente só resolve esse problema com o trabalho. Eu quero dar um exemplo, eu não aluguei muito naquela hora, porque eu estava preocupado com o tempo, mas, já que a discussão foi para esse lado, eu cheguei num domingo na China, vou contar mais esse exemplo, num domingo, fomos visitar uma empresa que tem um brasileiro como sócio. Por isso que eu digo que eu tenho informação melhor do que a informação de chinês, casado com uma chinesa. Chegamos lá, o pessoal trabalhando. Aí, me veio na cabeça, Rubio, eu falei assim, ah, trabalho escravo, domingo, porque domingo lá é dia, né? Trabalho escravo. Aí, eu falei assim, não aguentamos esse povo por isso, né? Aí, eu perguntei lá fora da reunião da empresa, eu perguntei para esse brasileiro que é empreendedor na China, ele falou, escuta, isso é trabalho escravo. Ele falou, não, não tem nada a ver. Aqui não tem dono de empresa e empregado, aqui é uma coisa só. Eles tinham contrato, tinham painéis eletrônicos para entregar. Então, se tem contrato para cumprir, não precisa do patrão ir lá, pedir para ir fora do horário normal de trabalho, negociar hora extra, essa coisa toda. Não, eles vão naturalmente. Quer dizer, uma cultura diferenciada. Então, apesar do rótulo do trabalho escravo, não é. Eles ganham bônus, inclusive gostam de ganhar bônus. Então, estou dizendo o seguinte, fora do trabalho, deputado Antônio Carlos, não há solução. Então, a nossa cultura, infelizmente, tem que ser mudada, é a cultura do ócio, cultura de receber, não a cultura de trabalhar para ganhar. Então, eu estou completando esse raciocínio aqui, porque acho que essa discussão é uma discussão importante. Com relação à lei, que eu tenho o orgulho de ter passado 12 anos por aqui, o professor Anastasia teve lá em Uberaba agora, e eu, contando essa história da China para ele, e com a sua esperteza, ele disse o seguinte, nós precisamos de um choque de simplicidade em Minas Gerais. Olha que palavra interessante, choque de simplicidade. Porque a visão deles lá de fora também é que a burocracia nesse país, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. A burocracia é uma coisa necessária na dosagem certa. Aqui virou veneno. Então, lá de fora, por que eles não investem no Brasil? Por causa do excesso de burocracia. Virou veneno. Eles dizem o seguinte, nós não conseguimos uma licença ambiental para trabalhar. Então, vão investir onde? O Paraguai hoje virou a nova vitrine da América do Sul para investimento. Daqui a uns dias, nós vamos começar a comprar produtos industrializados do Paraguai, Zé Augusto. Então, eu queria fazer um pedido para a Leng aqui também, no sentido de dar esse choque de simplicidade na legislação. Não vão criar mais lei, não. Chega de lei nesse país, tem demais. Lei está fazendo realmente o veneno desse país. Então, fica aqui essa recomendação. Eu faço essa recomendação para a minha Câmara de Vereadores também. Não me venha criando mais lei, mais coisa, mais regra. Vão simplificar as que estão aí. Então, um grande trabalho para a Assembleia Legislativa, talvez para a próxima leisatura, deputado Antônio Carlos. Quem sabe você coloca isso no seu programa, no seu discurso de campanha. Se Deus quiser, você será reeleito. Mas, simplificar a legislação que nós temos, como a Constituição Federal precisa de ser simples também. E eu quero aqui, por último, eu não queria demorar muito, mas eu preciso falar isso aqui também. Com relação ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. É um pedaço de Minas que Minas tem que ter uma atenção diferenciada. Nós não precisamos de muita assistência social, mas nós precisamos de atenção política. A partir do momento que a gente precisar do governo do Estado custódio, do governador, para correr atrás do investimento, o governador tem que ir. Porque, a partir do momento que o governador não tem a sensibilidade para acompanhar, correr atrás, receber um empresário investidor, o Estado está diminuindo, o Estado está murchando. Nós estamos sentindo isso, perdendo investimentos para São Paulo, investimento para Goiás. Então, eu quero aqui deixar essa atenção também com relação ao Estado de Minas Gerais. Triângulo Mineiro é uma região de uma logística diferenciada. Uma reunião que tem a Zona Franca de Manaus ali, uma filial. Você tem Zona Processo de Exportação, Porto Seco. Nós temos parque tecnológico, temos 100 mil estudantes de curso superior no Triângulo Mineiro ao Praia. Um pedacinho privilegiado. Portanto, temos hoje uma união dos 70 municípios, os G70, quer dizer, trabalhando em conjunto, interesse de todos, e estamos agora com o SEBRAE, acabando a formatação de uma agência regional de desenvolvimento econômico, para ver investimento para os grandes municípios, sim, mas, sobretudo, para os pequenos. E infraestrutura, evidentemente. Então, fica aqui essa alerta também, esse pedido. Deixe o Triângulo Mineiro trabalhar. Minas pode ajudar a gente a ganhar mais dinheiro para Minas Gerais. E, no sentido da logística, também não posso deixar de falar aqui, Minas Gerais, deputado Carlos Alain, só tem um aeroporto bem estruturado. Um, que é Confins. O resto é tudo aeroporto pequeno, dentro de cidade, sem capacidade de expansão, sem capacidade de receber um cargueiro convencional. Então, nós estamos simpleiteando um aeroporto de carga para a nossa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, já deixo aqui esse pedido de apoio para que Minas tenha o segundo aeroporto, sob pena do estado sul de Goiás, fazer a região de São Paulo, Caminho, Mato Grosso, ou mesmo São Paulo ali, ou mesmo o próprio Mato Grosso inviabiliza um segundo aeroporto bem estruturado em Minas Gerais. Então, me perdoe eu ter alongado um pouquinho, mas eu preciso deixar esse recado aqui. O Triângulo Mineiro é a bola da vez. E Minas tem que ter mais atenção com o nosso Triângulo Mineiro. Obrigado. Muito obrigado, deputado prefeito Paulo Piau. O Dr. Francisco Rubió, da UFMG, está fazendo duas perguntas ao Mário. Então, Mário, fique à vontade para responder. Agradecendo ao Francisco Rubió pelas perguntas, a primeira delas é interessante e importante, é sobre o grau de conteúdo nacional dos equipamentos utilizados na produção, colheita de cana e na produção industrial de etanol e açúcar. O Francisco é praticamente 100% nacional. E isso torna a nossa indústria de base do setor uma das mais importantes. Inclusive, claro, como todo o setor passou uma dificuldade muito grande, nós tivemos uma perda expressiva de empresas que cresceram fornecendo para esses segmentos. As mais avançadas, principalmente aquelas localizadas na região de Sertãozinho, São Paulo e Piracicaba, verificaram que precisariam se internacionalizar. E a gente tem hoje, da Argentina até o México, várias empresas produtoras de açúcar também, praticamente todos os países são produtores. E em outras regiões do mundo, então, o setor, essa indústria de base, que além de produzir para o setor no Brasil, também produz para o setor, principalmente na América Latina. E é um ponto importante, nós somos a FIEM, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, nós temos um trabalho já há alguns anos de integração da indústria. Estamos fazendo várias comitivas, levando empresários do sul de Minas, do Vale da Eletrônica, as empresas, provavelmente no Triângulo Mineiro, também da região de Patos, patrocínio, da própria Uberaba, Uberlândia, Frutal, mostrando para essas empresas as potencialidades do setor. Temos um projeto com o SEBRAE também, desenvolvimento de fornecedores locais. Então, a gente sabe da nossa potencialidade e da nossa função de integrar também a indústria de base aqui de Minas Gerais. E cada vez mais a gente está tentando integrar. E abrindo esse espaço para as usinas, dentro das usinas de Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, a gente abre espaço para todas as 380 usinas no país. A segunda pergunta é sobre o grau de controle do capital nacional versus capital estrangeiro, sobre a produção de etanol no país. A maior parte ainda é capital nacional. A gente... Nós temos aqui em Minas Gerais várias empresas estrangeiras. Nós vemos essas empresas, esse capital internacional, como grandes parceiros, acreditaram no setor em algum momento, inclusive não deixaram com que esse setor definhasse ainda mais, em uma série de momentos, mas eu tenho que concordar que, sem dúvida alguma, as empresas brasileiras hoje têm uma condição diferenciada de produtividade, de eficiência, melhor do que as empresas estrangeiras. Mas nós também não podemos deixar de aprender, principalmente com relação à gestão dessas multinacionais. E nós, da Ciamig, também, através da integração de todas as associadas, procuramos sempre debater e discutir as melhores práticas de gestão. Sem dúvida nenhuma, essa junção do capital nacional, da gestão nacional, com capital estrangeiro, gestão estrangeira, tem feito com que o setor aqui em Minas Gerais se desenvolvesse cada vez mais. Por isso que eu citei na palestra, eu acredito que hoje, aqui em Minas Gerais, estão as melhores empresas do nosso país. Muito obrigado, Mário Campos. Agora, parece que tem um vídeo para ser passado rapidamente, e aí o Rodrigo Piau vai poder encerrar a parte pela Cana Campos. Mário Campos, Mário Campos, Mário Campos. Mário Campos. Mário Campos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde a todos. Agradecer ao Antônio Carlos Arantes, que sempre que a gente precisou dessa comissão, ela sempre teve de portas abertas, a Ana, nossa parceira na FAENG, o Mário, que é a nossa grande liderança, a você, ao meu pai, ao Paulo. Eu gostaria, só para fazer uma homenagem, antes de declarar oficial mais uma vez, o evento, essa nossa parceria, agradecer a todos os patrocinadores, que é importante, que faz com que a gente tenha sucesso nesse evento. Queria chamar o Marcos Brunoz aqui para fazer uma homenagem ao deputado Antônio Carlos Arantes, por tudo que você faz em prol aos fornecedores de cana e ao setor suco energético. A diretoria da Cana Campo reconhece o trabalho do deputado estadual Antônio Carlos Arantes, em prol dos fornecedores de cana-de-açúcar e do setor suco energético. Campo Florido, 20 de junho de 2018. Marcos César Brunosa, presidente da Cana Campo. Obrigado. Bom, isso não estava na programação, mas eu fico muito feliz, fico muito honrado, porque realmente eu sou apaixonado pelo setor. E tem tido bons professores, não é o Wisc Stodd? Stodd já foi um professor que nós tivemos, ensinou o Mário, o Mário hoje é um grande amigo, um grande professor também, e vocês, produtores, que nos estimulam e nos animam. Realmente eu tenho muito orgulho do trabalho que vocês fazem e de fazer esse cargo nosso, que é um instrumento de valorização do setor para desenvolver a nossa Minas Gerais. E aí, Paulo Piau. Eu já falei, vou repetir, muita gente fala assim, você parece com o Paulo Piau. Eu falo, eu sou um Paulo Piau piorado, ele é bem melhor do que eu. Até a equipe de trabalho eu peguei dele. O Luciano, meu chefe de gabinete, era chefe de gabinete dele. Zé Augusto, né, Taquinas, e vários funcionários na NAB, que trabalhou conosco também. O Zé Antônio, uma turma boa, que o Paulo criou aqui, que trabalha conosco. Mas, encerrando, viu, Silvio, você falou aí da segunda sem carne, a segunda lá caiu aqui rapidinho, mas nós matamos ela no ninho, nós matamos ela no ninho, na hora. Foi a reação imediata que eu tive aqui, com o apoio de vários deputados, inclusive o Felipe Etie, que foi parceiro, o Luiz Humberto, o Fabiano Tometino, vários deputados na hora nos manifestarem, e matamos essa discussão. Já nem dormiu, não está mais, nem no arquivo, já está morto. Uma vergonha, realmente. O Paulo Piau falou da China, né, Paulo? Eu tinha muita vontade de conhecer a China também. E eu, a gente achava a China um país pobre, uma pobreza extrema, né, o pessoal que trabalha de miséria, escravo, que é uma coisa toda. E eu cheguei lá, você já começa pelo aeroporto, né, Paulo? Tudo grande, tudo bem feito, e eu confesso que eu achava que eu ia ver um povo oprimido e triste, eu via um povo feliz, alegre, animado e fazendo as coisas acontecerem. E fomos muito bem exibidos, nós estávamos bem acompanhados na época, inclusive pelo governo chinês na hierarquia, o terceiro recebeu a gente. E vários, assim, vários jantares, vários almoços. E, no final, eu fiz uma pergunta, só, mas eu esperava ver um país pobre, só vi riqueza aqui. Ele falou assim, olha, não é bem assim, não. A China é igual a moeda, ela tem duas faces. Aqui nós temos 600 milhões que estão na situação realmente do lado bom da moeda, mas tem 600 milhões ainda na pobreza. Mas até 2030 nós vamos ter todo mundo na mesma situação. 2030 está aqui, né? Faz quatro anos que eu estive lá. Então, é impressionante como eles realmente têm planejamento, têm ação e têm resultado. A gente realmente impressiona. E o que mais me impressionou é que eu achava que você não ia ver rico, né? Eu não vi todos, não, porque não tem jeito de ver, mas são 200, há cinco anos atrás, tinha 200, viu, Celso? 200 milhões de ricos. Quer dizer, mais que a população brasileira na época, né? Hoje o Brasil tem 205, né? Mil habitantes, milhões, né? Então, lá só de ricos. Então, quer dizer, e é um país comunista, né, Paulo? O pessoal, né? Então, realmente, o Brasil precisa repensar. Eu também sou desse pensamento, nós temos que ser otimistas. Nós não podemos ser pessimistas, não, porque o Brasil realmente tem tudo para crescer, para desenvolver, mas, realmente, grande parte dos políticos têm feito muito mal. Mas tem muita gente boa aí. Vamos pedir a Deus para que as coisas boas aconteçam, para que gente boa, séria, venha para o governo do Estado, venha para o governo federal e que o trabalho prevaleça a simplificação, como você disse, né, Paulo? Nós já vimos alguns avanços aí da vegetação trabalhista, já está aí o resultado claro. Então, vimos essa simplificação aí do etanol, desse transporte, do queijo, né, com o processo, um projeto, inclusive, de minha autoria, que hoje já evoluiu muito a simplificação, mas ainda não é o ideal. Estamos com outro projeto aqui trabalhando bastante, a questão da agroindústria familiar também, e vai para o engenho. Então, realmente, tem sido uma bandeira, mas precisamos asseverar mais ainda, e eu espero que, no próximo mandato, se Deus permitir que eu esteja aqui, continuar defendendo o nosso setor com força. que eu falo que tem o social que você tem que ajudar, que é a PAI, a Zigo, o creche, o pessoal, se você ajuda, eu passo a fome, a necessidade, porque não tem como que seria isso no mercado a maioria. Mas o grande social mesmo é renda, é progresso, é desenvolvimento, é fazer as coisas acontecerem. Empregou um cidadão lá na frente, todo mundo ganha ao redor. Então, é isso que nós precisamos e estamos aqui. E esse setor realmente é um grande potencial de já estar fazendo e pode fazer muito mais para o desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais e do nosso Brasil. Então, vocês contem conosco, parabéns pela nossa união, para esse grupo aí diferenciado, pujante, forte, e que façamos mais coisa ainda para crescer mais ainda. Então, estaremos juntos, se Deus quiser. A comissão estará novamente, já no quarto ano, estará novamente em Campo Florido, em agosto, participando novamente. Então, que Deus proteja o nosso setor. Muito obrigado. E proteja o nosso Brasil. Muito obrigado a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares presentes, todos os convidados, também o público presente, convocos mesmo para a próxima reunião ordinária, já terminamos a abertura da ata e encerramos o trabalho. Muito obrigado a todos.